Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, a Engenharia como Vetor do Desenvolvimento. Ao celebrar seus 75 anos de atuação focada nas questões que envolvem a engenharia e a sociedade, o Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul promove este evento em parceria com a Federação Nacional dos Engenheiros e com o apoio do CRE-RS, BRDE, IMAP e CENG Previdência. Em sua programação, palestras com conceituados especialistas sobre temas relevantes, como a pesquisa agropecuária, o case da Embraer, a indústria nacional, a tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e os rumos do pré-sal, entre outros. Além disso, o evento também abordará a qualidade do ensino da engenharia, sua relação com a pesquisa aplicada e a tecnologia, bem como o papel dos parques tecnológicos neste cenário. A ideia é promover o debate dos êxitos e das ameaças impostas à engenharia nacional, a partir da reconhecida qualidade do trabalho dos profissionais brasileiros, destacando também o papel das fundações estaduais de pesquisa tecnológica para o desenvolvimento. Inicialmente, convidamos a todos para assistirem o lançamento do vídeo institucional dos 75 anos do CENG. Oi, eu sou a Marcia, sou engenheira e sócia do CENG. E hoje eu quero te contar por que esse sindicato é tão importante para mim e para a minha família. O CENG foi fundado há 75 anos por colegas que perceberam sua missão. De lá para cá, o sindicato vem trabalhando, e muito, pela categoria. Passamos por poucas e boas entre ditadura, redemocratização e muita luta. Em todo esse trajeto, o CENG manteve sua autonomia e independência para que pudéssemos criticar ou apoiar cada cenário. Hoje, nossa categoria procura superar seus desafios com união e equilíbrio, sem privilegiar interesses individuais. Somos muitos engenheiros diferentes, mas temos em comum a certeza de como queremos nos organizar. Podemos dizer, o CENG, que vem se modernizando a cada dia, está no caminho certo. Com decisões colegiadas e participação da entidade, avançamos mais do que nunca na representatividade e no protagonismo. O CENG, inclusive, participa da Diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, levando nossas demandas às pautas nacionais da engenharia e da valorização profissional. É assim que o CENG projeta transformações, protagonizando debates de temas vitais para o desenvolvimento ao realizar eventos que lotam auditórios. Além de nos representar, o CENG nos conecta às universidades, com convênios de descontos nas melhores instituições. Esse contato com o universo acadêmico mantém o sindicato sempre moderno. O programa de qualificação ainda oferece cursos em todas as áreas da engenharia. Como se não bastasse, temos à disposição o plano de saúde CENG Unimed, que é a melhor opção custo-benefício. O pacote de vantagens fica completo com os planos odontológico e previdenciário e as assessorias jurídica e contábil oferecidas pelo CENG. Dá para perceber como a preocupação comigo e o meu bem-estar é real, né? É por isso que o CENG não para de crescer. Apesar do momento político-econômico em que vivemos, somos mais associados a cada ano. O CENG está trabalhando nesse projeto para continuar crescendo e desenvolvendo o seu maior projeto. Você. O futuro que queremos é projetado no presente. Vem conhecer o CENG de perto. Estamos te esperando. Gostaríamos de convidar neste momento para compor o palco as seguintes autoridades. Representando o CENG-RS, o engenheiro Alexandre Mendes Volman. Presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. E também o presidente do CENG-RS, engenheiro Melvis Barros Júnior. Convidamos a todos para acompanhar o hino nacional. A Comissão Nacional do CENG-RS Amém. 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 Também gostaríamos aqui de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Adão Vilaverde. Representante do Governo do Estado, Roberta Campani, diretora da Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação. Decano da Escola Politécnica da Unicinos, Carlos Moraes. Representante da UCS, engenheiro Juliano Rodrigues Gimenez, diretor da área de Exatas e Engenharia. Representantes das Secretarias Municipais de Porto Alegre, de Desenvolvimento Econômico, diretor de Nova Poa, Roberto Mosqueta. Do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Preto. Também a presença da Vice-Presidente da ABS-RS, Jussara Pires. Presidentes e representantes de sindicatos dos engenheiros de outros estados da Federação. Amapá, representante Fernando Van Even. Ceará, presidente Maria Helena de Araújo. Maranhão, presidente Berilo Macedo. Mato Grosso do Sul, presidente Jean Saliba. Piauí, representante Paulo Alexandrino. Roraima, representante Neovânio Soares. E Rio Grande do Norte, presidente Railton da Costa Salustio. Demais autoridades aqui presentes, demais diretores e conselheiros do CENG-RS, FNE, representantes de entidades de classe, engenheiros e profissionais da área, senhoras e senhores da imprensa, senhoras e senhores. A comissão técnica do seminário foi formada por Nancy Benini Junho, do CENG, José Luiz de Azambuja, do CENG, Silvio Mezari, do CENG, Denise Lima, Mauro Vargas, do CRE-RS, Carlos Alberto Mendes Moraes, da Unicinos, Guilherme de Souza, Cientec, Neuza Cardoso, FGV, Carlos Alexandre dos Santos, PUC-RS, Alexandre Horn, Imede, José Fernando de Farias, Uniriter, Diego Pacheco, também da Uniriter. Nós gostaríamos de informar a todos que este evento contempla uma ação social por parte dos organizadores de arrecadar alimentos não perecíveis a serem doados para a Casa do Excepcional Santa Rita de Cássia, da cidade de Porto Alegre. Neste momento, passamos a palavra ao engenheiro Alexandre Mendes Volman, do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, para a sua saudação inicial. Senhoras e senhores, muito bom dia. Desejo, antes de mais nada, enviar uma saudação especial a todos os colegas engenheiros deste Estado pelos 75 anos de fundação do CENG, celebração que motiva a realização deste seminário. Saúdo todas as autoridades já nomeadas pelo cerimonial, mas, de forma especial, agradeço aos presidentes do CREA e da Federação Nacional dos Engenheiros, os colegas Melvis Barros Júnior e Murilo Pinheiro, pelo decisivo apoio e parceria na realização deste evento. Agradeço também, de forma muito especial, a coordenadora deste seminário, cabeçada pela colega Nancy Júnior, nominando ela, nomino toda a equipe. Agradeço também, de forma especial, aos dirigentes do BRDE, da IMAP e da Fundação CE, entidades apoiadoras do seminário. Saúdo a todos os presentes e àqueles que nos acompanham pela internet, em nome dos colegas da diretoria e demais instâncias diretivas do CENG. Desejo também fazer uma saudação especial aos jovens estudantes de engenharia de todo o país. Dedicamos a eles, desde já, a realização deste seminário, garantindo que manteremos sempre abertas as portas do sindicato em apoio às suas demandas, suas carreiras e seu futuro. Quero ressaltar nessa disposição de trabalhar sem trégua, de forma a favorecer, principalmente, nossas futuras gerações de engenheiros. Bem como todos os profissionais de todas as áreas da engenharia, cujas carreiras encontram-se ameaçadas pela crise econômica que trava os investimentos. É lamentável ter que admitir que, no Brasil, o desemprego e a falta de horizontes formam hoje uma realidade palpável que assola milhares e milhares de profissionais e que coloca, da mesma forma, um enorme ponto de interrogação na cabeça de milhões de estudantes. A engenharia brasileira, mais uma vez, sofre as consequências da falta de um planejamento de Estado de médio e longo prazo. mesmo assim, acompanharemos, no dia de hoje, exemplos marcantes do que pode ser feito neste país a partir da prevalência da tecnologia e da inovação em prol da soberania nacional, hoje ameaçada. É difícil aceitar que as dificuldades que abalam a imagem e a saúde financeira da Petrobras não tenham origem em crises internacionais, nem pelo uso de tecnologias obsoletas, mas sim pelo aproveitamento político de nossa maior empresa pública. Perguntem aos engenheiros e aos demais profissionais da Petrobras sobre o orgulho de trabalhar na companhia e ouvirão deles como estão sendo tratados a partir das denúncias da Lava Jato. Isso não é justo. Repito, isso não é justo. Também é nossa intenção, no dia de hoje, conhecer os mais sobre as consequências do esfalecimento da ciência e da tecnologia no Estado do Rio Grande do Sul, a partir da extinção da Cientec e da Fepagro, dois dos mais significativos núcleos de conhecimento e pesquisa no Estado, de grande importância socioeconômica para toda a cadeia produtiva. Colegas, cabe a engenharia, através das suas entidades representativas, externar sua excelência e o seu compromisso para com o desenvolvimento, e não deixar sem o devido contraponto à manipulação da opinião pública. Nesse sentido, saúdo com vigor o papel da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que, ao ouvir a sociedade, devolveu a ela a oportunidade de analisar e decidir, após amplo debate, a questão das privatizações em nosso Estado. Saúdo, da mesma forma, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, que, na última terça-feira, rejeitou o projeto de reforma trabalhista, sinalizando ao plenário da Casa a que caberá o julgamento definitivo, o rumo que a sociedade, os trabalhadores e suas entidades sindicais, esperam para as reformas. Reformas estas, que, lamentavelmente, encontram eco até mesmo em instâncias muito próximas de todos nós. Por sua vez, os cases da Embraer na indústria aeronáutica e da Petrobras na exploração do petróleo em águas profundas são as respostas que nós, os engenheiros brasileiros, damos àqueles que não se importam com a soberania nacional. Acreditamos na engenharia como solução dos graves problemas que afetam todos os cidadãos desse país. Conhecimento não nos falta, compromisso não nos falta. Mais do que resistir, devemos nos manter unidos, e mobilizados para avançar. Para finalizar, agradeço todas as manifestações recebidas pelos 75 anos do CENG. E reitero nosso compromisso, reitero, nesse convite dirigido a todos, conheçam mais sobre os sindicatos de engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul. Associem-se, participem, compartilhem suas experiências e também construam esse sindicato que avança cada vez mais forte, plural e participativo para mais 75 anos. Agradeço a presença de todos e desejo a vocês um excelente seminário. muito obrigado. Gostaríamos de convidar neste momento a fazer uso da palavra o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Bom dia a todos vocês. Quero saudar o presidente Alexandre, presidente do CENG Rio Grande do Sul, parabenizar a você, a toda a diretoria pelos 75 anos, dizer que a referência de trabalho político, trabalho sério, trabalho da engenharia, trabalho em defesa do trabalhador, o CENG Rio Grande do Sul tem dado uma demonstração muito grande nessa direção. É um exemplo para todos nós na federação e é uma honra para nós e em particular para mim fazer parte junto com vocês da Federação Nacional dos Engenheiros. Parabéns a todos vocês. Quero saudar o Melvis, presidente do CREA do Rio Grande do Sul, amigo, companheiro, saudar a todos os senhores saudar em especial representando a nossa cidadania doutor Osiris Silva, companheiro que lembra a nossa grande Embraer, o movimento todo brasileiro. Parabéns. Saudar também que vai falar logo em seguida o Ricardo Maranhão, um dos nossos homenageados à nossa CNTU e representa a nossa grande, grande Petrobras. Acho que nós passamos um momento nesse país, um momento de dificuldade, um momento delicado, um momento em que todos nós devemos nos unir, um momento em que nós discutimos muito. Primeiro, lá atrás, quando nós montamos o Cresce Brasil, que era uma contribuição da engenharia brasileira discutindo as questões da sociedade brasileira. Depois, nós lançamos, há um pouco tempo atrás, mais ou menos um ano e pouco atrás, a Engenharia Unida, onde nós acreditamos que somente com a unidade dos engenheiros brasileiros nós possamos estar contribuindo para a saída dessa crise, contribuindo com propostas factíveis para que o Brasil possa crescer e desenvolver. A Engenharia Unida é uma proposta em que nós pensamos, que nós almejamos em reunir a academia, como essa aqui que nós fazemos parte, reunir as entidades de classe, os conselhos, os sindicatos de trabalhadores, os sindicatos patronais, as empresas. Na verdade, é unir os engenheiros brasileiros, é unir a engenharia e a tecnologia para que nós possamos, no campo das ideias, no campo das discussões, apresentar propostas factíveis para o desenvolvimento e o crescimento do país. Acredito que todos nós, numa união como essa, numa reunião como essa, num seminário tão brilhante quanto esse, muito concorrido, é um momento especial para que nós tenhamos a reflexão da União, de nós estarmos juntos, de nós discutirmos as questões do país, de nós, através da tecnologia, buscarmos novamente o protagonismo da engenharia, o protagonismo da área tecnológica. Acredito que se nós falarmos em soberania, inovação, tecnologia, nós temos que buscar o protagonismo da engenharia. Acho que a Engenharia Unida, ela tem que fazer esse papel. Novamente, os técnicos serem ouvidos em todos os momentos que envolveram a tecnologia brasileira. gostaria de falar rapidamente que nós discutimos sempre, nós, da área tecnológica, nós discutimos sempre que a engenharia está presente em tudo, em tudo que nós fazemos, em tudo que tem a sociedade, está presente a engenharia, está presente a tecnologia. Mas, se nós olharmos muitas vezes, talvez muitas mesmo, a engenharia não participa, o engenheiro não participa das discussões, das decisões, não é ouvido, porque precisa, nós precisamos nos unir e buscar o protagonismo. E colocar o seguinte, que qualquer questão que envolva a área técnica, os profissionais, de pronto, tem que ser ouvidos. Para isso, meus amigos, eu quero chamar a todos vocês, que nós todos façamos uma engenharia unida brasileira, que nós possamos entender que no momento, talvez, da maior crise brasileira, nós temos que entender que a saída é pela inteligência, é pela discussão, pela tecnologia. Acredito que essa é a saída para um país melhor. E falando de inovação, eu queria citar muito a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação, montada pelos Sindicatos de Engenharia do Estado de São Paulo e bancada e apoiada e participando inteiramente da Federação Nacional dos Engenheiros. Essa faculdade, chamada Isitec, é a primeira faculdade de Engenharia de Inovação da América e é a primeira faculdade montada por uma entidade sindical no mundo, uma faculdade totalmente gratuita, totalmente bancada por uma entidade sindical, onde os alunos têm período integral e estudam sem pagar um tostão, totalmente bancada por uma entidade sindical. E que não têm a pretensão nenhuma de concorrer com qualquer outra faculdade no país, até porque é uma faculdade pequena, tem um curso, mas têm a pretensão de ser uma referência para que outras e outras faculdades nessa linha possam surgir no país. Então, companheiros, eu quero desejar a vocês um ótimo seminário, estaremos aí presentes, assistindo, entendendo que esses 75 anos, novamente falando sobre 75 anos do CENG do Rio Grande do Sul, é um orgulho para todos nós, sem dúvida nenhuma, uma reunião como essa, prova que o caminho está correto, Alexandre, prova que, enquanto o Brasil todo fica ligando a televisão, abrindo um jornal para saber qual é o próximo que vai estar numa lista ou assim, ou assado, o CENG, a nossa federação, o CAEA, dá um exemplo de discussão, discussão técnica, de buscar propostas, de estar preocupados com as questões nacionais, preocupados sem uma linha partidária, mas preocupados com uma linha da política nacional da engenharia e a política de todos nós brasileiros. Então, parabéns por esse evento, parabéns aos senhores todos pelos 75 anos e vamos à luta, entendendo que, unidos, nós faremos a diferença e sabendo que o Brasil é muito maior do que essa crise que está aí colocada. muito obrigado. Passamos a palavra neste momento ao presidente do CRRS, engenheiro Melvis Barrios Jr. Bom dia a todos, cumprimento especial ao presidente Alexandre e à diretoria do CENG por essa comemoração de 75 anos, cumprimentar o Murilo, nosso presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, permitir uma saudação especial ao doutor Osiris, o ícone da engenharia brasileira, parabéns e a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Vou fazer uma saudação especial ao meu amigo, meu professor, a quem devo a minha formação também, nosso deputado Adão Vilaverde, engenheiro civil, que está sempre apoiando as causas da engenharia gaúcha. Eu acho que o CENG foi muito feliz, Alexandre, ao fazer esse seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, porque não existe soberania sem tecnologia e não existe desenvolvimento sem tecnologia. E quem é que gera tecnologia? Nós, a engenharia. O grande desafio do século XXI, a grande disputa, não vai se dar do ponto de vista econômico, essa é secundária, ela vai se dar do ponto de vista do conhecimento tecnológico. Quem tiver conhecimento tecnológico vai dominar, quem não tiver vai ser dominado. Esse é o grande desafio do século XXI. O Brasil, hoje, forma 60 mil engenheiros. Eu gosto de usar muito a Rússia como padrão. A Rússia tem uma população parecida brasileira, está formando 200 mil engenheiros por ano. E a China está formando 650 mil engenheiros. Será que nós vamos ter capacidade de fazer esse enfrentamento? Coreia, com apenas 60 e poucos milhões de habitantes, forma mais, forma 60 mil engenheiros. Então, a grande disputa do século XXI, ela vai se dar no campo tecnológico. E quem gera conhecimento técnico, científico, é a engenharia. Nós não temos nenhum outro caminho possível para desenvolver essa nação, para transformar a qualidade de vida da nossa população, se nós não tivermos uma engenharia forte. O Brasil não pode ser, como a nona economia do mundo, um consumidor de tecnologia. O Brasil tem que ser um gerador de tecnologia. Precisamos de gestão pública. Aí se fala muito, nesse momento, não, mas o Brasil está quebrado, não tem recurso. Dos mais de 200 países que estão na ONU, apesar dessa crise, o Brasil continua sendo o nono PIB. Então, somos a nona país que mais produz riqueza no mundo. Então, nós não estamos quebrados, não, pessoal. Nós, como engenheiros, não podemos aceitar esse discurso. A questão que tem que ser levantada é o que se faz com o dinheiro no Brasil, o que se faz com esse produto interno bruto. A Coreia do Sul, para vocês terem uma ideia, cada 10 mil habitantes, ela tem uma densidade hoje de 19 engenheiros a cada 10 mil habitantes. No Brasil, nós temos 2,5 engenheiros para cada 10 mil habitantes. O grande mercado da engenharia no mundo é desenvolver produto, é desenvolver tecnologia, e não ser consumidor de tecnologia. Então, Alexandre, eu acho que esse debate é fundamental. O case da Embraer, uma empresa que aponta no mundo, hoje, 5 ou 6 países dominam a tecnologia de aviões supersônicos, a Embraer está entrando nessa área. E, para finalizar, a gente não pode deixar de analisar a infraestrutura brasileira. Nós não vamos atrair investimentos, nós não vamos industrializar o Brasil se nós não tivermos infraestrutura. O Rio Grande do Sul, hoje, aplica 0,9% do PIB, produto interno estadual, em infraestrutura. Os estudos internacionais mostram que, para manter o que a gente possui, temos que aplicar 1,5%. Ou seja, não estamos aplicando nem o suficiente para manter a infraestrutura. E, com isso, nós não vamos atrair investimento e não vamos industrializar o país. E, no momento de extrema gravidade e crise, hoje, tem cinco países no mundo que conseguem pegar um casco bruto de aço e transformar em uma plataforma. Nós criamos, em Rio Grande, a terceira maior estrutura do mundo para produzir plataforma. Temos o segundo maior dique seco do mundo. A gente tem que se orgulhar disso. São mais de 15 bilhões de investimentos atirados, abandonados. E o seu Pedro Parente mandando fazer plataforma na China, a custo de 4 bilhões cada plataforma. Podemos estar gerando mais de 30 mil empregos em Rio Grande, centenas de empregos para engenheiros. E se diz, não, mas na China a plataforma é mais barata. É mais barata? Tira o imposto. Eu quero ver se é mais barata. Então, não é admissível essa política de desnacionalização, de sucateamento e de abandono da engenharia brasileira. Nós, como um segmento organizado, com capacidade de fazer esse enfrentamento do século XXI, que é o enfrentamento do conhecimento técnico científico, uma das poucas categorias que tem essa capacidade são os engenheiros brasileiros. O futuro do país está na mão dos estudantes, dos novos engenheiros. Nós, que já estamos praticamente saindo do mercado, com a nossa experiência, cabe deixar esse alerta. É preciso fazer um enfrentamento. É preciso mudar a gestão desse país. É preciso ter uma política, não xenófoba, mas uma política de preservação do conhecimento tecnológico brasileiro. O Brasil não pode ser um grande, vou usar uma palavra que vocês disseram, o Brasil não deve falar isso, o Brasil não pode ser um grande Paraguai, comprar tudo pronto. Nós temos que ter a capacidade de gerar tecnologia, de produzir os bens que a nossa sociedade necessita. Então, quero desejar um bom seminário para todos e muito obrigado pelo convite para o CREI estar presente. Obrigado. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer as presenças na abertura desse seminário. Convidamos as autoridades que compõem o palco a ocuparem os lugares reservados na plateia, pois daremos início à palestra magna de nossa programação. Gostaríamos ainda de informar que os certificados de participação no seminário estarão disponíveis no site do CENG a partir do dia 5 de julho. Senhoras e senhores, teremos a seguir a palestra magna o desenvolvimento da indústria brasileira o case Embraer. Para tanto, convidamos ao palco o engenheiro Osiri Silva que irá proferir a palestra. Osiri Silva é oficial aviador e piloto militar da FAB. Engenheiro aeronáutico pelo ITA de São José dos Campos, pós-graduado em aeronáutica no Instituto de Tecnologia da Califórnia, foi professor do ITA, liderou o grupo que promoveu a criação da empresa brasileira de aeronáutica onde ocupou a presidência. Foi também presidente da Petrobras e da Varig. foi ministro de Estado da Infraestrutura e atualmente é presidente do Conselho de Administração do Grupo Ânima de Educação e Cultura do WTC de São Paulo e da Pele Nova Biotecnologia. Reitor da Universidade Monserrado Santos e presidente do Fórum de Líderes. Com a palavra o engenheiro Osirisil. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui nos primeiros 75 anos do CENG em uma oportunidade que nós temos muito o que falar. É subordinado a essas três palavras fundamentais tecnologia, inovação e soberania. Eu gostaria que pensassem durante toda a minha apresentação o quanto essas três palavras foram importantes para que nós tivéssemos um sucesso bastante grande que é o caso hoje da nossa Embraer no mercado mundial. se nós dermos uma olhada no que está acontecendo agora neste momento nós vemos uma parceria da Embraer a empresa Uber Internacional convidou a Embraer para fazer o protótipo do automóvel do futuro. Se nós formos em frente nós estamos fazendo voar nós estamos fazendo voar agora um avião o KC 390 que está aqui ali estampado está sendo apresentado no Salão de Paris no maior fórum aeronáutico do mundo que estava sendo vivido nesta semana causando sensação em face do seu avanço tecnológico em relação aos produtos existentes. Se nós formos em frente hoje Embraer é a maior fabricante de aviões executivos do mundo está colocando seus aviões voando nos mais diferentes países ocupando espaços extremamente significativos e gerando empregos e receitas para o nosso país. Por outro lado nós lançamos em 1980 nós lançamos um avião de treinamento militar hoje é o avião mais reputado no mercado internacional voando em mais de 20 forças aéreas. mais recentemente nós lançamos a fabricação de aviões de transporte em termos de aviões de transporte nós nos tornamos a terceira fabricante maior fabricante de aviões de transporte do mundo logo após a Boeing e a Airbus e por outro lado aí vem a pergunta fundamental que nós temos que fazer não só a nós mesmos mas a cada brasileiro ou a cada gaúcho que nós estamos aqui num estado absolutamente industrializado e que pode dar um salto qualitativo extraordinário para o futuro nós temos que acreditar que tudo pode ser feito e tudo isso que está acontecendo que acabei de mencionar agora depende de cada um de nós que estão sentados aqui na cadeia nessas poltronas e que estão em todo o país nesse momento temos que contar com cada brasileiro que com a qualificação necessária essa é uma colocação extremamente importante qualificação necessária decida avançar com ousadia e dar o primeiro passo e é justamente aí nesse início que eu vou me concentrar aqui nessa conversa que nós temos hoje e como isso começou e começou simplesmente com sonhos sonhos que cada um de nós possa ter uma certa circunstância qualquer quando completou 40 anos do voo do Santos Dumont em Paris em 1906 eu era jovem naquela época pode até estranhar com a minha idade hoje eu também já fui jovem e realmente com 15 anos eu comecei a dar fazer umas perguntas que não tinham resposta por que que não continuamos o trabalho do grande pioneiro de Santos Dumont que voou em Paris em 1906 por que um país continente como o nosso precisando absolutamente do avião não os fabricava e como os Estados Unidos e a França conquistaram o mercado mundial a partir de um invento que foi exatamente de um patrício nosso eu próprio e um grande amigo o Benedito César nós começamos a discutir bastante isso lá na minha terra natal em Bauru independente de se nós estamos perto ou não do centro de decisão no Brasil e o centro de decisão na época era o Rio de Janeiro e todos os aviões dos nossos aeroclubes do nosso aeroclube local lá de Bauru eram importados e a pergunta nossa como é que isso pode acontecer será que não se pode mudar isso e nós jamais poderíamos nos nossos 15, 16 anos nos julgarmos capazes de colocar isso mas o sonho permaneceu e nós colocamos na cabeça será que seria possível fazer o trabalho no sentido de continuar os esforços de Santos Dumont nós não sabíamos efetivamente o que estava acontecendo conosco mas sem dúvida nenhuma aquele sonho impregnou a nossa cabeça e isso tudo se somou a uma importância que eu sempre insisto meio o meio é muito importante um alemão foragido da segunda guerra mundial chegou ao nosso aeroclube ele era engenheiro e começou a passar para nós a ideia de que fabricar avião podia ser tão excitante e tão interessante quanto voá-los quer dizer não olhar para o avião como uma coisa que se voa mas olhar o avião como uma coisa que se fabrica e que gera emprego e gera oportunidades e nós começamos a pensar que nós estávamos vivendo exatamente um momento que podia fazer diferenças e já pensando efetivamente que nós poderíamos transformar alguma coisa trabalhando numa indústria aeronáutica nós não tínhamos a menor ideia em função das comunicações muito mais fracas do que hoje como nós poderíamos penetrar nessa área uma vez que a vocação típica da minha cidade natal era a ferrovia e não era nada ligado ao avião e foi aí que nós começamos a aspirar a nossa vontade de ser engenheiros primeira surpresa nós descobrimos que no Brasil não havia engenheira de curso de engenharia de aeronáutica apesar de que a primeira escola de engenharia de aeronáutica no mundo foi francesa que nasceu em 1918 veja a nossa diferença em 1945 46 nós não tínhamos escola de formação de engenheiros aeronáuticos e foi aí que nós decidimos criar começar pela força aérea não que tivéssemos uma vocação para sermos militares mas simplesmente porque era um caminho possível de nos colocar permanentemente em contato com o que estava acontecendo no nosso mundo interno e foi aí que fizemos o concurso fomos aprovados e tanto o meu colega Benedito César o pedido dele era Zico eu e o Zico passamos no concurso e ficamos surpresos quando em 1950 por iniciativa de divisionários da força aérea criaram o Instituto Tecnológico de Aeronáutica que foi a primeira escola de engenharia aeronáutica lá em São José dos Campos e foi aí que nós começamos a pensar em como seguir em frente mas esse pensamento sofreu um enorme choque foi quando o meu grande amigo sofreu um acidente fatal morreu em 1955 e num certo momento eu comecei a me sentir sozinho não sabia mas não tinha mais a interlocução que eu que tinha progredido tanto que tinha nos levado àquele ponto que nós estamos na nossa vida mas consegui persistir no objetivo e graduado em 1962 comecei a trabalhar no centro técnico aeroespacial lá de São José dos Campos que tinha como objetivo inovação e pesquisas um tema aliás daqui do nosso seminário de hoje e foi aí nesse momento que eu comecei a fazer uma grande reflexão na minha vida pessoal o que tinha acontecido no passado e o como o que poderia acontecer efetivamente no futuro tinha lutado muito para conseguir uma bolsa da força aérea que me permitisse formar engenharia aeronauta fui convidado para continuar trabalhando no instituto de pesquisas e de repente eu falei puxa estou com a qualificação necessária e estou no local correto a questão que sobrava era tenho que colocar agora na cabeça e criar um instante correto o que nós vamos fazer daqui para frente e foi aí que insistindo muito nisso montei um pequeno grupo de colegas de quatro colegas que infelizmente com um pecado da nossa credibilidade tinha três silvas e um silveira não tinha nenhum nome complicado que pudesse dar prestígio que nós pudéssemos caminhar para frente porque o clima que nós ainda vivemos no Brasil é que o Zé da Silva não faz mas o Joseph Stinger este faz quer dizer qualquer coisa dessa natureza primeira lição temos que acreditar em nós próprios e não achar que são terceiros que vão fazer hoje nós estamos recebendo produtos do mundo inteiro o mundo inteiro está aqui presente no Brasil e o Brasil não está presente no mundo inteiro isso não é crítica isso é oportunidade oportunidade de mudar efetivamente esse cenário e foi aí que começamos a pensar como começar em todos os caminhos que nós olhávamos parecia que não existia mais oportunidade para nós entrarmos na fabricação de aviões que era o que nós desejávamos e aí veio a pergunta fundamental que tipo de avião fabricar para que não fôssemos derrotados pela competição internacional que já era muito intensa naquela época eu estou falando mais ou menos em 1965 e nós tínhamos que encontrar o caminho certo não poderíamos ficar batendo a cabeça borboleteando em torno de vários objetivos nós tínhamos que ter um foco um objetivo absolutamente fundamental e quando nós persistimos em alguma coisa de repente acontece acontece algo muito fora muitas vezes da nossa área e nós vemos que pode acontecer realmente alguma coisa de diferente e foi aí que nós vimos que em 1965 que havia um fato no Brasil muito característico quer dizer usando aviões da segunda guerra mundial até 1957 58 o Brasil tinha 400 cidades que tinham transporte aéreo disponível em caráter regular nos seus aeroportos em 1965 quando nós estávamos trabalhando nós vimos que tínhamos apenas 45 e aí veio a pergunta por que? por que isso está acontecendo? esse declínio imenso de tráfego aéreo disponível para as cidades e ainda com aquele pensamento inicial transporte aéreo é absolutamente fundamental para as cidades nós vemos o caso aqui de Porto Alegre movimento do aeroporto Salgado Física a importância desse meio de comunicação por nos colocar em contato com o mundo para saber o que está acontecendo e foi aí que nós começamos a imaginar por que tinha acontecido e aí descobrimos facilmente o motor a jato tinha sido inventado virou uma espécie de menina dos olhos dos fabricantes internacionais começaram a fabricar aviões a jato mas esses aviões a jato não podiam operar nas cidades menores e aí veio a ideia que foi uma ideia brilhante até mas difícil muito difícil de vender de fazer um avião pequeno que pudesse restabelecer o tráfego nas pequenas cidades que era absolutamente necessário quer dizer um avião que se adaptasse muitas vezes a pistas não pavimentadas pistas relativamente curtas e aí nós vimos que estávamos perante um nicho de mercado quer dizer uma oportunidade que nós poderíamos fazer algo diferenciado e tivemos uma enorme sorte porque os líderes do mercado mundial acharam que o nosso projeto era uma enorme tolice e quanto mais eles falavam que era tolice muito mais nós ficamos contentes porque dizíamos se nós tivermos sucesso eles não vão ser nosso concorrente a Cessna foi uma companhia Cessna americana mesmo o presidente da Cessna nos disse claramente que o nosso projeto não tinha sentido eu fiquei muito contente porque hoje eu posso afirmar para os senhores que a Embraer é muito maior que a Cessna porque a Cessna não é nossa concorrente hoje está muito distante atrás do que a Embraer já conquistou até hoje e nós estávamos no lugar certo e era o centro de pesquisas da Força Aérea CTA em São José dos Campos e aí começamos o trabalho de convencer a sociedade de nos apoiar para nós fazermos um demonstrador da tese quer dizer fazer um protótipo de um avião que pudesse provar que aquilo que nós estávamos na cabeça naquele cenário competitivo do mercado mundial que nós poderíamos caminhar nessa direção nós tivemos muito poucos recursos mas progressivamente a Força Aérea começou a acreditar que nós poderíamos estar percorrendo algum caminho alguns oficiais generais começaram a nos ajudar o próprio ministro da Aeronáutica da época que aliás era um gaúcho ele acreditou no projeto e começou a nos dar algum apoio com equipamentos com matéria-prima para nós fazermos aquele protótipo e foi aí que para uma surpresa generalizada inclusive lá de São José dos Campos onde nós trabalhamos no dia 22 de outubro de 1968 às 6 horas e 15 da manhã nosso avião decolou pela primeira vez foi um real espanto em São José dos Campos eles disseram olha aqueles malucos do outro lado da Dutra que era como eles nos chamavam fizeram um avião que decola e o espanto foi muito maior quando o avião pousou e o avião decola e pousa olha que coisa extraordinária e aí nesse momento dessa decolagem do avião uma senhora que estava assistindo o voo nós queríamos fazer o voo em segredo mas não conseguimos manter o segredo uma senhora bateu no meu braço olhou para o avião e perguntou precisava ser tão feio ela não ela não sabia que esse avião tinha sido feito com os meios mais precários quase numa carpintaria e não na realidade num hangar de fabricação de aviões mas o fato é que nós tivemos um produto e foi aí chegando o produto nós começamos no outro tópico que ainda hoje no nosso país é difícil como lançá-lo em produção os empresários nacionais acharam que o nosso projeto era ousado porque nós queríamos entrar no mercado internacional lembro agora no tema desse seminário a palavra soberania nós queríamos ter a propriedade intelectual e a marca nossa porque nós dependíamos do mercado internacional e nós queríamos vender o nosso produto para o mundo inteiro e não ter restrição nessa venda única possibilidade marca as nossas com propriedade intelectual nossa portanto soberania coisa que nós não pensamos hoje é muito comum que um empresário queira investir em qualquer coisa traz um produto licenciado lá fora um erro grande porque o licenciador jamais vai permitir ao licenciado que concorra contra ele no mercado internacional então foi aí que se isso era uma ideia boa era uma ideia difícil porque era considerado ousado demais se pensar começar de um avião nacional projeto nacional feito por silveiras por silvas e coisas dessa natureza e chegar no mercado internacional nós fomos contestados até muito no congresso nacional quando me perguntaram se eu estava tentando convencer essas pessoas que nós queríamos vender aviões para os americanos porque o normal era americano vender avião para o Brasil quer dizer era uma diferença bastante significativa e aí nós nos sentimos evidentemente que estavam perante momentos difíceis não conseguimos recursos para criar uma empresa nova os empresários não acreditavam e nós começamos a pensar se não teria uma determinada solução e começamos a pensar se o governo poderia nos permitir criar uma empresa semelhante a Petrobras quer dizer com capital misto capital do governo criada em 1953 por Getúlio Vargas e realmente começamos a pensar nessa solução o governo fechou a questão e dizendo não o governo não fabrica avião e de fato não fabrica mas aí nós ficamos sem saída realmente capital estrangeiro nós não queríamos porque se o capital estrangeiro entrasse evidentemente nós perderíamos a propriedade intelectual e isso não era não estava em jogo não estava em discussão na nossa cabeça e foi aí que novamente um fato externo alterou tudo nós estávamos trabalhando num domingo dia 20 de abril de 1969 fazia oito meses que o nosso avião tinha voado nós não conseguimos dar um passo sequer na direção da fabricação do avião e o presidente da república estava voando para Guaratinguetá uma cidade lá próxima de São José onde nós estávamos trabalhando nesse domingo do 20 de abril de 1969 e o nosso aeroporto funcionou como alternativa todas as autoridades tinham ido a Guaratinguetá para receber o presidente e o presidente foi para São Sucesso dos Campos de repente eu tive a oportunidade de estar com o presidente durante uma hora sozinho fazendo a maior lavagem cerebral da minha vida insistindo com o presidente que ele devia mudar a política do governo e autorizar o governo a fazer o financiamento fundamental de uma fábrica de aviões e foi aí que o presidente começou a acreditar no projeto apesar de ele estar meio aborrecido de estar faltando lá em Guaratinguetá nós não tínhamos aborrecimento nenhum em relação a isso mas o fato é que o presidente no final ele colocou a mão no meu ombro e falou assim vamos pensar no assunto e o governo naquela época era um governo absolutamente pragmático ele pensou no assunto realmente e foi aí em 1969 ainda 26 de junho mês e meio depois o presidente convocou uma reunião ministerial no Planalto onde nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto de uma companhia mundial que poderia fabricar aviões nossos e que poderia exportar e foi incrível que os ministros acreditaram naquele sonho que não tinha base lógica quase nenhuma apenas tinha vontade tinha vontade evidentemente competência nascemos um grupo de competentes engenheiros muito bem formados pelo Instituto Tecnológico de Aeronautos começamos a atrair até algumas ajudas de fora alguns engenheiros de fora começaram a ver aquela iniciativa que poderia talvez dar certo e o fato é que nós provocamos criamos a estratégia de desenvolvimento da Embraer que é uma estratégia que pode impregnar qualquer outra empresa que possa querer fazer qualquer coisa produtos nossos originais marca brasileira e sob a nossa propriedade intelectual desenvolver tecnologias novas trabalhar com cooperação uma grande palavra relacionamento nós queríamos ser amigos de todo o mundo fornecedores internacionais companhias aéreas com quem nós conversávamos nós incutimos a ideia de que nós poderíamos um dia chegar aviões brasileiros sendo vendidos para fora investimentos em educação a nossa economia lá em São José dos Campos era de arroz e leite nós tínhamos que transformar o pessoal que plantava arroz e ordenhava vaca em fabricantes de avião quer dizer um pulo enorme a Federação das Indústrias de São Paulo nos ajudou enormemente criando uma escola do Senai que foi o primeiro passo nosso de começar a treinar também o chão de fábrica e investindo nessa direção nós começamos a nossa trajetória de conquistar a reputação mundial e aí avançamos eu vou passar um pouco mais rápido agora sobre os aviões que nós fabricamos o avião feio o bandeirante se transformou nesse aí que foi um sucesso enorme o mesmo problema que nós estamos enfrentando no Brasil de perda de transporte nas pequenas cidades era dramático nos Estados Unidos imagine que 2450 cidades americanas deixaram de ter transporte aéreo e de repente chega um avião brasileiro nos Estados Unidos que podia preencher aquilo e o americano um pragmatismo dele dizia ah esse avião é barulhento não é muito moderno é um ar-condicionado não funciona direito uma série de coisas que se reclamava muito aqui no Brasil os americanos disseram mas ele me leva onde eu quero e foi aí que nós vendemos uma quantidade impressionante de bandeirantes para os Estados Unidos e dando início ao que se chamou aviação regional trabalhamos com as associações de classe americana para criar a associação regional de transporte aéreo nos Estados Unidos de quem ficamos muito amigos e realmente nós começamos a avançar nessa direção fizemos um a força aérea que nos ajudou fez um contrato para nós para fabricar para participar da fabricação de um avião a jato com os italianos e os italianos vieram conosco foi uma escolha da força aérea esse avião da Itália ao norte de Milão os fabricantes italianos nós vencíamos a Embraer de Assistência Técnica cheia de italianos e aí as meninas de São José dos Campos casaram com os italianos e muitos deles não voltaram para a Itália e nós tivemos uma espécie de migração como ocorreu aqui no sul quer dizer pudemos ter alguma assistência técnica muito mais importante o Ministério da Agricultura do governo nos convidou nos pediu o projeto de um avião agrícola fizemos esse projeto num ano e meio um verdadeiro recorde e hoje esse avião está voando em 20 países do mundo prestando serviço para a agricultura em 1975 ficou claro que nós tínhamos que passar por uma certificação internacional de credibilidade e foi o caso dos Estados Unidos a primeira pancada os americanos disseram que não podiam certificar o nosso avião mas aí com o trabalho do Ministério das Relações Exteriores que nos ajudou bastante aqui no Brasil uma aproximação com o Departamento do Estado conseguimos um projeto bilateral de certificação quer dizer a chancela americana em cima dos nossos aviões foi o passo para nós entrarmos no mercado mundial aí entramos para a Europa extremo oriente vendemos muitos aviões para a Austrália Nova Zelândia e assim por diante começamos a crescer fomos em frente acompanhando aí as necessidades de mercado pressurizamos nosso avião fizemos um avião mais moderno o Brasília esse avião ainda está voando em vários países do mundo e muitos outros como mostrei no primeiro slide nós estamos hoje com aviões de combate aviões de treinamento militar construindo esse cargueiro que é realmente uma espécie de joia da coroa aviões executivos aviões de transporte aéreo enfim estamos com um espectro de produtos que possa satisfazer grande parte das necessidades da aviação mundial mas como sempre crises o nosso país é especialista em crise e nós vimos o país entrar em crise com um decréscimo do transporte aéreo mundial o governo do presidente Collor congelou os ativos das empresas eu tenho certeza que muitos empresários aqui presentes se lembram disso desse congelamento a Embraer nos escapou a crise nós reagimos muito pesadamente nessa direção tivemos cortes de força de trabalho interrompemos um programa que nós estamos fazendo com a Piper dos Estados Unidos nós temos um projeto também inicial com a Argentina para produzir aviões da América do Sul eu sempre insisto na direção que nós temos que trabalhar com os países vizinhos nossos para desenvolver uma grande colaboração tivemos que interromper isso e aí foi que lançamos uma ideia corajosa que nos atraía há bastante tempo para escapar de uma legislação ainda muito restritiva que hoje ainda é muito pior uma companhia estatal como é o caso da Petrobras hoje a gente sofre muito com a interferência governamental de uma legislação ultrapassada que precisa ser modificada e foi aí então que nos animamos a privatizar a companhia todo mundo foi contra o sindicato foi contra fizeram o meu enterro aliás acho que deve dar para até acho que sou o único que vi o próprio caixão acho que ninguém ninguém viu até hoje mas sem dúvida nenhuma nós prosseguimos na direção da privatização e olha foi um renascimento da Embraer nós tivemos a sorte de contar com o banco Bousano Vimos em que bancou a compra da Embraer com capitais nacionais para nós não perdermos essa preciosa propriedade intelectual e aí a Embraer se lançou em todos esses programas que foram descritos aí resultado nós hoje somos uma multinacional latina uma das poucas que existem nós temos hoje subsidiários do mundo todo temos um total aproximadamente de 20 mil pessoas trabalhando conosco desses 20 mil pessoas 3.500 são engenheiros dedicados permanentemente a inovação a criar novos produtos e hoje nós podemos colocar a Embraer como resultado da educação a estreita ligação com o governo com o setor privado e de ousadas decisões quer dizer são os ingredientes fundamentais para o empreendimento poder caminhar para frente mas contando precisa contar efetivamente com o apoio da sociedade local de modo que essa frase que está em vermelho é verdadeira nós chegamos a uma realidade muito maior do sonho que nós tínhamos quando nós começamos e foi possível e é isso que eu gostaria de transmitir a cada um na plateia é possível tomem iniciativa não tenham receio lutem pode demorar como aconteceu isso não foi rápido mas certamente pode efetivamente acontecer se analisarmos um pouco o que aconteceu vamos ver os ingredientes fundamentais que foram acionados primeiro de tudo educação quando nós vemos nosso país com 70% de analfabetos ou semi-alfabetizados não é com essa matéria-prima que nós vamos fazer os produtos sofisticados e produtos de alto valor que nós temos que chegar no mercado internacional que são através deles o mercado internacional está chegando está chegando ao Brasil aprender sempre quer dizer falar ouvir e escutar quer dizer analisar o que está acontecendo viver com o mundo e tentar fazer aquilo que o mundo quer e não exatamente aquilo que nós queremos nós temos que fazer hoje sobretudo com as comunicações globais que nós temos no mundo nós temos que fazer qualquer coisa que possa efetivamente ter lógica esses atributos estão acontecendo em todo o mundo produtos de todo o mundo são fabricados em todo o mundo e vendidos em todo o mundo inteligência tecnologias aplicadas pela engenharia cada vez mais surpreendentes nós estamos sendo pegados por surpresa com produtos os mais variados do mundo e produtos absolutamente sofisticados que mudaram completamente as nossas vidas e produtos que vêm por aí para o futuro por força desses mesmos atributos vão ser produtos muito mais surpreendentes do que nós temos hoje criatividade inovação e sobretudo estimulando empreendedores o que falta no Brasil é criar um clima favorável aos empreendedores e isso já tem sido discutido um bocado com taxas de juros extremamente altas como nós temos hoje é difícil fazer um empreendimento ganhar das taxas de juros financeiras resultado nós estamos criando uma cultura nacional sobre dinheiro ganhar dinheiro e eu insisto que nós temos que colocar dinheiro criando valor é bastante diferente do que simplesmente falar dinheiro ganhar dinheiro porque tesouro ninguém leva para o túmulo nós temos que deixar esse tesouro aqui para ser utilizado por nós próprios por nossos filhos nossos descendentes por outro lado chegamos a um mundo que não nos espera se nós estamos esperando que o mundo vai nos ajudar em alguma coisa esqueçam esqueçam nós temos que resolver os nossos problemas o nosso país continente é um país extraordinário é um país vale a pena investir no Brasil ainda hoje em uma entrevista que fizeram aí da rádio me perguntaram se eu tinha otimismo se eu sou otimista em relação ao Brasil claro que sou porque um país gigante como o nosso não pode ter uma dimensão econômica educacional cultural e financeira como nós temos nós somos pequenos em relação a nossa dimensão física nós temos que reajar em relação a isso e trabalhar efetivamente nessa direção que eu coloquei nós temos também produtos de marcas nossas como nós não temos no automóvel por exemplo muita gente tem me perguntado como é que nós temos um avião brasileiro e não temos um automóvel brasileiro é uma pergunta que precisa ser respondida e está aí aberta como uma oportunidade para ser preenchida agora com o desenvolvimento possível do carro autônomo do carro elétrico e coisa dessa natureza quer dizer olha a oportunidade que nós temos de avançar nessa direção e temos que ter a coragem de romper com o passado criar coisas novas absolutamente novas e nós olhamos e fazemos aquela pergunta de novo por quê? porque alguns vencem e outros não os objetivos são claros o apoio as equipes funcionaram as lideranças mantiveram o nível de crença dirigindo e conduzindo todos os esforços e notem que os países emergentes que nós podemos colocar hoje por exemplo a Coreia do Sul a própria China que está fabricando produtos de alto valor agregado e nós vemos que o Financial Times em duas manchetes colocou o dedo na ferida dizendo Coreia do Sul fanatismo pela educação China maior revolução educacional do mundo moderno duas verdades nós temos que fazer uma revolução na nossa educação não é possível nós continuamos a conviver com 70% de analfabetos quantos Einstein deixaram de crescer justamente por não ter tido oportunidade da escola quando eles estavam no ponto de poder dar um salto para frente por outro lado se nós fizermos um balanço do sistema educacional brasileiro nós vemos que esse balanço nos leva a dizer nós não vamos desenvolver um grande país se nós tivermos a educação no nível dos produtos que nós estamos comprando lá fora que hoje estamos pagando em geral com produtos naturais produtos de baixo valor agregado quando nós queremos comprar produtos de alto valor agregado e aí nós vemos isso nós nos acomodamos nós estamos achando que vamos desenvolver o Brasil vendendo produtos baratos e comprando só produtos caros essa conta não se fecha quando ela não vai se fechar não sei mas de qualquer maneira nós temos que reagir com a velocidade que seja necessária para fabricar produtos de maior valor e começar a conquistar mercados mundiais e a história do mundo foi criada por pessoas pessoas como estão sentadas aqui na plateia cada um de nós refletir será que eu não posso fazer qualquer coisa será que eu não posso liderar em vez de ficar perdendo tempo nessas críticas que a mídia nos impõe todo o tempo a gente diria fora disso será que não pode acontecer uma coisa diferente e que tenha valor e os líderes do passado foram autores de rupturas em relação ao passado e fizeram as coisas diferentes e exemplos dessa natureza nós podemos multiplicar com líderes e inovadores aqui na plateia eu tenho certeza que tem muitos líderes muitas pessoas que tem condições de fazer qualquer coisa nessa direção nós podemos aproveitar os 75 anos da Senge e dizer o seguinte vamos dar uma olhada na nossa vida o que nós temos que mudar para fazer diferente e conseguir resultados diferentes e aí eu volto novamente educação é o único jeito de nós transformarmos esse país razão pela qual agora no fim da minha vida eu estou me dedicando intensamente a educação porque eu estou praticamente esmagado pelo poder de transformação da educação eu nasci em uma cidade pequena de uma família humilde e a educação me transformou aqui nessa sala só tem pessoas transformadas pela educação já imaginaram se estariam aqui nessa sala se não fosse a escola onde estariam agora? nós temos que conquistar o direito de cada brasileiro poder estar em uma plateia dessa natureza discutindo esses assuntos e não pode ser uma população de analfabetos ou sem analfabetizado para isso usar o poder transformador da educação e educação como diz claramente no artigo 205 da nossa constituição é um problema de todos não é simplesmente do governo isso faz parte do nosso trabalho do dia a dia de retirar os meninos da rua e começar a colocar em escolas para a gente realmente mudar esse país e cada um ser um grande líder usando a educação como um trampolim e avançando para frente e cada um aqui pode ser esse líder que pode dar uma contribuição imensa para a sociedade eu vou terminar com dois episódios que eu vivi pessoalmente um representa um acomodismo dificuldades deixando de lado a grandeza e o outro ao contrário corajosa o primeiro deles é eu fui convidado para integrar a academia sueca de engenharia pelo rei da Suécia e na solenidade eu tive a oportunidade de conhecer três membros da secretaria que indica prêmio Nobel aí eu perguntei a eles por que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel não sei se sabe a Argentina tem cinco prêmio Nobel Chile tem Venezuela Colômbia Peru é além de 330 prêmio Nobel nos Estados Unidos mais de 100 no Canadá 150 na Grã-Bretanha Israel é um país bastante pequeno tem 12 prêmio Nobel e nós não temos nenhum sabe qual foi a resposta do sueco ele disse vocês são destruidores de heróis vocês os líderes que vocês fabricam vocês próprios derrotam por um espírito contínuo de crítica nós nunca tivemos coragem de indicar um brasileiro porque os brasileiros que foram selecionados como nomes válidos para o prêmio Nobel foram derrubados pelos próprios brasileiros ao contrário dos Estados Unidos que quando alguém é indicado para o prêmio Nobel parece que existe um movimento muito nacional da sociedade de apoio de apoio o que encoraja os selecionadores a colocarem americanos o resultado tem 330 prêmio Nobel isso é apenas um símbolo porque o prêmio Nobel é um prêmio absolutamente respeitado no mundo e não pode um país de 200 milhões de habitantes como o nosso um país continental que colocando sobre a Europa voltaria a Europa na sombra e nós não temos nenhum essa é a primeira história segunda historinha que eu lhes prometi eu recebi um telefonema do Peter Drucker quando estava na Embraer no fim de 1980 quando ele me convidou para constituir com ele um grupo que respondendo a um contrato do presidente da China cuja foto está aí presente o Deng Xiaoping ele que construiu ele contratou Peter Drucker para fazer um plano estratégico para que a China conquistasse o mercado ocidental coisa nos 5 mil anos da civilização chinesa eles nunca conseguiram e aí nós fomos para a China num grupo de 7 pessoas o Peter me convidou fui com muito orgulho porque eu queria aprender um bocado com ele como eu realmente aprendi mas nós fizemos esse plano e deixamos na China em 1988 assim em 2000 já estava mudando com uma determinação intensa o presidente Deng Xiaoping dizia que a gente não importa o que nós temos na cabeça nós temos que crescer nós temos que avançar e dizia isso com uma autoridade bastante grande impondo verdadeiramente os atributos fundamentais nós deixamos a mensagem que tinha que trabalhar na educação trabalhar no marketing trabalhar na presença de produtos internacionais e buscar produtos de alto valor agregado e é o que a China está fazendo ainda hoje aí no hotel eu estava vendo aqui no hotel aqui em Porto Alegre eu estava vendo no hotel uma quantidade imensa de produtos chineses no hotel quer dizer produtos que claramente podiam ser fabricados no Brasil e também vendidos para a China quer dizer fazer o caminho realmente inverso em resumo finalizando eu diria acredite corram atrás dos seus sonhos das suas ideias do que busquem e afastem exatamente aquilo que muitas vezes nós sentimos medo quer dizer colocam medo sob controle para que a gente possa efetivamente ter a ousadia necessária para tentar vencer e nós temos que transformar o Brasil por ser uma terra promissora eu acho que ninguém pode imaginar que o Brasil não tenha futuro ao contrário eu acho que nós temos muito futuro e queremos esse futuro ser desfrutado pelos nossos filhos e nossos descendentes e acreditando efetivamente que nós podemos vencer nós fomos convocados a não desistir do Brasil e vamos fazer questão de que nós vamos efetivamente atender esse chamado e aqui eu termino agradecendo e dizendo lutem sempre e não desistam nunca muito obrigado nosso agradecimento pela participação e apresentação do engenheiro Osiris Silva nós vamos dar continuidade a nossa programação momento em que teremos nosso primeiro painel o papel das fundações estaduais de pesquisa tecnológica para o desenvolvimento informamos as senhoras e senhores que perguntas poderão ser feitas por escrito e entregues às nossas assistentes de sala nós gostaríamos de convidar ao palco o mediador deste painel geógrafo Ivan Peret Tartaruga da Fundação de Economia e Estatística Ele que é mestre e doutor em Geografia pela URGS atualmente é pesquisador da Fundação de Economia e Estatística e professor do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FACAT pesquisador do CNPQ e da FAPERGS no tema Inovação no Estado do Rio Grande do Sul Distribuição Espacial do Potencial de Inovação Integro Núcleo Porto Alegre do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia coordena o Grupo de Estudos sobre Ciência Tecnologia Inovação e Desenvolvimento credenciado pelo CNPQ participa também da Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial Convidamos também ao palco para apresentar o Casey Sintec o engenheiro Luiz Antônio Antoniazi ele que é engenheiro eletricista pós-graduado em automação industrial e RCS no Japão e em planejamento energético pela URGS pesquisador e ex-presidente da Cientec ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa e Inovação e membro do Conselho Técnico Consultivo do CENG E também convidamos ao palco para apresentar o Casey Fepagro a engenheira Bernadette Radin ela que é engenheira agrônoma pela UPF com mestrado e doutorado em fitotécnica pela URGS é pesquisadora do Departamento Diagnóstico e Pesquisa da CEAP extinta Fepagro Como pesquisadora tem atuado nas áreas de agrometeorologia tendências climáticas e mudanças climáticas cultivos protegidos zoneamento agrícola e umidade do solo atualmente é chefe da divisão de pesquisa e inovação tecnológica da Secretaria de Estado da Agricultura de imediato então passamos a coordenação dos trabalhos ao nosso mediador geógrafo Ivan Peret Tartaruga Bom um bom dia a todos antes de começar a saudação eu gostaria de dizer a satisfação saudar o professor o engenheiro Osíris Silva pela sua fala que foi realmente muito inspiradora eu acho que a gente só pode agradecer essa fala como experiência como trajetória como um exemplo de trajetória Bom agradecer aos organizadores aos realizadores desse evento o sindicato dos engenheiros aqui do Rio Grande do Sul a federação nacional dos engenheiros também os realizadores parabenizar a todos ao sindicato pelos seus 75 anos é uma honra poder participar desse evento falando das fundações essas duas fundações e também das outras que estão ameaçadas de extinção e algumas até já em processo de extinção eu gostaria também de destacar a pertinência do tema do evento tecnologia inovação e soberania eu acho que tecnologia inovação estão na pauta econômica e qualquer país que pense em se desenvolver tecnologicamente e socialmente e a questão da soberania que o próprio o Melvis o Crea falava também e o professor e o engenheiro Osílio Silva também falava sobre a soberania que eu acho que a questão da soberania tecnológica é essencial também já dizia um grupo de especialistas em estudos da inovação lá na década de 60 era um grupo de britânicos liderados pelo professor Christopher Freeman que é um dos maiores especialistas em estudos de inovação da economia da inovação que eles comentavam faziam uma crítica em termos globais da centralidade do desenvolvimento tecnológico nos países mais desenvolvidos os países líderes enquanto que a periferia não tinha tecnologia para esse desenvolvimento e aí eles destacavam a importância da apropriação tecnológica como um elemento essencial de qualquer nação que queira se desenvolver tem que se apropriar realmente do conhecimento das tecnologias e criar suas próprias tecnologias e aí a gente destaca um dado que aparece em todas as edições da maior pesquisa de inovação do Brasil que é a Pintec a pesquisa de inovação que é realizada periodicamente pelo IBGE o nosso IBGE onde destaca que a maior atividade de inovação das empresas inovadoras no Brasil é a aquisição de máquinas e equipamentos como maior atividade de inovação que realmente a apropriação tecnológica é muito fraca enquanto que não se cria a sua própria tecnologia se compra a tecnologia de fora e isso é um dos elementos que realmente atrasam o nosso desenvolvimento tecnológico e consequentemente econômico também gostaria também de dizer que eu me sinto bem confortável de participar desse evento já que eu sou não sou engenheiro sou geógrafo em função do tema estudo tecnologia mas também que eu não sou engenheiro mas eu sou registrado no CREA eu sou geógrafo os geógrafos também estão no nosso conselho aqui de regional então eu sou credenciado no CREA então é uma satisfação bom o nosso o nosso painel é o papel das fundações estaduais de pesquisa tecnológica para o desenvolvimento nós temos aqui os dois painelistas o Luiz Antônio Antônio Asi da nossa fundação de ciência e tecnologia a Cientec vai apresentar a experiência da Cientec e a engenheira Bernadette Radin apresentando a experiência da FEBAGRO que é a nossa fundação estadual de pesquisa agropecuária também outra área principalmente por causa do Rio Grande do Sul duas áreas evidentemente muito importantes o desenvolvimento tecnológico por um lado e a questão agropecuária que no estado do Rio Grande do Sul é essencial e a minha fala até a pedido dos organizadores é no sentido de destacar um pouco também as outras fundações que estão ameaçadas também de extinção de extinção não só essas duas nós temos mais pelo menos quatro fundações do mesmo caráter jurídico que são importantes também e destacar que eu passo eu parto de um pressuposto e aí em cima da literatura e das experiências dos países mais exitosos em desenvolvimento tecnológico e principalmente de inovação que esses países mais desenvolvidos têm infraestrutura tecnológica um quadro de infraestrutura importante para comércio e mesmo de tecnologia instituições de pesquisa universidades pessoal qualificado são todos elementos importantes para inovação só que tem um elemento só isso não basta tudo isso tem que estar interligado tudo isso tem que estar trabalhando em cooperação e as principais potências principais players globais em inovação tem isso que os especialistas em estudos de inovação chamam sistemas nacionais de inovação onde todos esses agentes todos esses atores se conectam interagem e cooperam para o desenvolvimento tecnológico e além disso nos níveis subnacionais há importantes sistemas regionais de inovação onde regiões como o Rio Grande do Sul poderia ter um sistema nesse sentido também de juntar essas instituições esses agentes como nós temos aqui e aqui nós temos duas instituições que são importantes nesse sentido e aí formando tomando a experiência desses países formando grandes conjuntos de ambientes de inovação que são grandes cidades grandes metrópoles que reúnem essas instituições sobre as fundações eu gostaria de falar rapidamente para passar a palavra aos dois painelistas eu gostaria de destacar dois pontos um deles o caráter jurídico dessas fundações que eu acho que é um ponto importante a destacar e outro algumas especificidades de forma muito breve de todas essas fundações a primeira dela é a importância do caráter jurídico dessas fundações todas essas fundações tem um grau de autonomia principalmente no sentido de poder assinar acordos ajustes contratos para pesquisa hoje em dia fazer pesquisa sobretudo na área tecnológica o financiamento é uma coisa muito importante eu imagino que até a engenheira Bernadette Redin vai comentar recentemente a FEPAGRO teve problemas nesse sentido esse FEPAGRO mas a pesquisa que está tentando se continuar dar continuagem numa secretaria onde ela teve dificuldade de receber bolsas de iniciação científica que é uma coisa básica e que como o engenheiro Osiris Silva falava a educação é uma parte muito importante em toda essa discussão bolsas de iniciação científica são essenciais de pessoas terem alunos estudantes terem essa oportunidade de trabalhar em instituições importantes então assim a estrutura jurídica dessas fundações é importante até pela questão do financiamento e o outro ponto importante nesse caráter dessas fundações jurídicas é a importância de um certo grau de autonomia que essas fundações essas instituições de pesquisa necessitam isso a gente vê em vários exemplos de instituições públicas nos Estados Unidos nos principais países da Europa mesmo na China que agora pode dizer que é um dos principais players globais em desenvolvimento tecnológico como é importante essas instituições essas fundações ter um certo grau de autonomia e aí tendo um reconhecimento não só da sociedade mas pelos diversos governos que passam por aqui no sentido de reconhecer que o que Estado é diferente de governo essas instituições são instituições de Estado que tem que ter uma continuidade de pesquisa de trabalhos de discussões não que seja separado ou isolado da sociedade e aí teria que ter processos de diremos assim de prestação de conta dos trabalhos dessas instituições perante a sociedade mesmo dos diferentes governos mas como é importante um certo grau de autonomia para poder seguir pesquisas não mudando as suas linhas de pesquisa a cada governo porque aí a coisa o desenvolvimento tecnológico nas instituições fica muito difícil principalmente quando se visa inovações tecnológicas e para finalizar a minha fala que a ideia é ser muito breve para passar para os outros panelistas vou destacar algumas especificidades das outras fundações já que a FEPAGRO e aqui a CENTEC vão ser muito bem apresentadas pelos colegas eu vou colocar rapidamente alguns pontos um deles os principais especialistas na área de mudanças tecnológicas no mundo estão apontando que a gente está dentro de um momento de mudança tecnológica muito importante que é o que a gente chama alguns autores chamam nós estamos entrando em uma revolução tecnológica verde ou limpa quer dizer o tema da ambiental cada vez mais vai entrar na pauta econômica e tecnológica e vários países estão tomando esse caminho principalmente a Alemanha os países nórdicos China está tomando a China está tomando a dianteira nessa temática então a área ambiental é essencial e aí tem a questão das energias renováveis solar eólica tecnologias ecológicas e eficientes e aí tem um papel muito importante uma das fundações ameaçadas a fundação zoobotânica trabalha realmente justamente nessa área a parte de educação ambiental é muito importante também qualquer mudança tecnológica não é somente econômica e tecnológica há que haver também uma mudança social da sociedade então nesse sentido educação ambiental é um tema que é muito importante a FEPAGRO tem trabalhos nessa área também eu gostaria de destacar a FEPES que é a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde que tem pesquisas também é outra que praticamente está extinta a FEPES tem pesquisas muito importantes na área de biotecnologia e trabalha muito com a questão trabalha também com a questão tecnológica ambiental no sentido tecnológico de mudanças desenvolvimento tecnológico a Cientec a FEPES novamente tem e aí eu lembro de um dado também da Pintec a Pesquisa de Inovação do IBGE onde mostra que o terceiro maior parceiro para a inovação das empresas gaúchas e brasileiras são laboratórios de testes e ensaios então os primeiros são clientes os segundos são fornecedores e o terceiro maior parceiro de inovação das empresas gaúchas e brasileiras é ensaios e testes onde essas empresas essas instituições têm essas fundações têm esse papel o planejamento das cidades é essencial também as inovações as grandes inovações grandes processos de inovação se dão em grandes cidades em metrópoles e aí nós temos o planejamento das cidades é importante também a inovação não se dá isoladamente só numa empresa e sim com contexto propício para inovação para troca de informações cooperação e aí a nossa fundação estadual de planejamento metropolitano e regional é outra fundação ameaçada que também tem um papel importante nesse sentido indicadores e estudos socioeconômicos que aí a minha instituição a Fundação de Economia e Estatística trabalha qualquer nação desenvolvida tem que ter indicadores dos mais variados possíveis para ajudar o desenvolvimento planejamento desenvolvimento não só econômico social como tecnológico também e aí tem diversas discussões sobre isso qualificação de mão de obra o engenheiro bom eu acho que é geral isso a educação é essencial e a fundação para o desenvolvimento de recursos humanos outra fundação ameaçada no estado tem um trabalho importante na qualificação que não é qualificação importante não só no setor privado mas também no setor público também que tem um trabalho importante nesse sentido também e por fim eu gostaria só de destacar também parece um pouco fora da área tecnológica como algumas outras também e aí volto com a questão dos sistemas de inovação nacionais ou regionais de inovação então assim a inovação não se dá só com área tecnológica se dá com um rol um ambiente a criação de grandes ambientes de inovação propício a inovação a fundação piratini que é a nossa fundação pública de comunicação TVE e FM cultura onde eles abrem um espaço que não está no mercado dos meios de comunicação públicos desculpa do comerciais privados eles dão todo um espaço para uma cultura própria aqui do estado que fomenta a criatividade e a criatividade é um elemento essencial para os processos de inovação então uma sociedade criativa provavelmente vai ter uma possibilidade maior de criar inovações e finalizando e agora passando para os colegas só destacar em função da literatura e principalmente dos exemplos como o desenvolvimento dos últimos anos nos Estados Unidos os principais países da Europa principalmente a Alemanha e os nórdicos a importância do papel do estado trabalhando no sentido da inovação juntamente com o setor privado com as universidades no sentido de criar inovações o papel do estado é essencial e aí eu destaco novamente essas fundações que estão algumas já quase extintas e outras ameaçadas de extinção tem um papel importante no sentido de nessa construção de um sistema regional aqui no estado do Rio Grande do Sul de inovação que nós não temos infelizmente então obrigado e eu vou passando a palavra para o nosso primeiro panelista o Luiz Antoniaz da Cientec obrigado bom dia a todos quero agradecer o convite do CENGE para poder apresentar a Cientec num momento difícil como o Ivan Tataruga pouco nos informou a vocês e nesse momento de comemorar esses 75 anos do CENGE eu gostaria de fazer uma homenagem a um presidente do CENGE um grande profissional um grande professor que foi o nosso eterno professor Homero Simão Homero Carlos Simão professor de comunicações das faculdades de engenharia aqui de Porto Alegre uma pessoa de uma ética e uma competência que serve de paradigma para todos nós foi presidente durante iniciou uma nova fase de atuação do CENGE quando ele se candidatou a presidente do CENGE e hoje a direção do CENGE a Zambuja o Volta e tantos outros seguem aquele caminho que o professor Homero Simão levantou lá no início dos anos 80 iniciou lá no início dos anos 80 só para informá-lo o laboratório de interferência eletromagnética da Cientec que foi o segundo laboratório do país depois do INPE inaugurado em 92 o nome do laboratório está lá a placa é o laboratório Homero Carlos Simão fizemos essa homenagem que ele recém tinha falecido então achamos conveniente homenagear justamente a grande atuação é na área também de comunicações e fizemos essa homenagem bem a questão da da inovação tecnológica e a questão da soberania e por óbvio a questão da tecnologia elas realmente são um ponto central de desenvolvimento de qualquer país em qualquer continente e aqui no Brasil obviamente não poderia ser diferente embora haja quem entenda de uma outra forma mas o Senjal escolher essa temática acho quero quero agradecer e parabenizar a coordenação da comissão técnica que escolheu essa temática porque ela não poderia ser mais oportuna num momento como estamos vivendo hoje bem o Senji e a Sintec eles possuem um ponto comum um ponto comum ambos foram criados em 1942 fruto de um momento político que vivíamos na época em plena segunda guerra mundial com escassez de produtos manufaturados aqui no Estado se importava muito produto começou a não chegar mais aos consumidores muitos produtos manufaturados então isso forçou um desenvolvimento da indústria um surgimento um fortalecimento da indústria local a indústria gaúcha e junto com isso paralelo a isso começaram os grandes investimentos em obras viárias tanto em Porto Alegre na época do prefeito Loureiro da Silva quanto no interior do Estado começaram as pavimentações de rodovias e construção de rodovias poucos anos antes tinha sido criado o DAE com a função de levar adiante esta mas havia necessidade de uma instituição tecnológica que desse apoio tanto a indústria fortalecimento e o apoio a indústria que estava surgindo como um apoio técnico para o DAE para avaliar a qualidade das obras que estavam sendo construídas e o CENG surge também nesse ano porque justamente começa-se a ter uma importância de todos os engenheiros aqui no Estado começam a se formar e começam a vir inclusive profissionais de outros Estados para aqui no Rio Grande do Sul e isso motiva a criação de um sindicato que na sua história ele não se preocupa exclusivamente com as questões de defesa da profissão desses engenheiros mas também sempre se preocupou com a questão da engenharia como um todo portanto a Ciatec inicia com outro nome que é o Instituto Tecnológico do Estado se mirou no exemplo do IPT do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo onde é uma instituição com características de multiconhecimento ela possui várias áreas atua em várias áreas do conhecimento química engenharia a área de construção civil enfim tomou como referência o IPT que o IPT por sua vez se inspirou nos institutos politécnicos da França só que o IPT foi criado em São Paulo em 1899 portanto 43 anos antes talvez ali encontre também em parte uma explicação de porque a indústria de São Paulo é tão punjante bem seguindo então em 72 é que se alterou houve uma mudança da razão social do ITERGS para transformar numa fundação para dar mais autonomia e ter uma maior capacidade de receber financiamentos externos e não onerar tanto o Estado não onerar tanto o Estado e captar recursos de instituições de fomento enfim facilitar a realização de contratos o prédio onde era a sede do ITERGS é hoje o museu da Universidade Federal o ITERGS ele estava dentro do campo central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul bem eu peço licença para fazer algumas algumas colocações em relação a questão da inovação tecnológica da inovação e da inovação tecnológica tendo em vista que a sua conceituação é mais ou menos recente e até pouco tempo ainda havia uma confusão entre o que é tecnologia o que é inovação e inovação tecnológica então eu peço licença para nós equalizarmos alguma conceituação e facilitar com alguns dados sobre o nível da inovação tecnológica no país aqui no Rio Grande do Sul e fazer um paralelo com o mundo como anda no mundo porque isso também porque a Cientec mesmo mesmo desde o tempo do Itegs mesmo não tendo essa tendo presente esse termo de inovação tecnológica mas ela participava dos processos de inovação tecnológica ao longo de toda a sua história embora não usasse não se usasse essa expressão porque ela até então não existia portanto a inovação com essa definição que é um produto novo colocado no mercado ou uma mudança significativa nesse produto ou então num processo de fabricação novo ou com substanciais modificações mas também ela abrange métodos de marketing e métodos organizacionais essa é uma definição uma nova definição do manual de Oslo em 2005 ele alterou ele até 2005 focava só a questão da inovação tecnológica e passa a abrir para a inovação de um ponto de vista mais amplo então entra as questões dos próprios inovar dentro dos métodos organizacionais como por exemplo um novo sistema de compras que utiliza um pregão eletrônico como a Cientec fez há seis anos atrás isso é considerado uma inovação mesmo que em outras empresas isso ocorria mas na Cientec não tinha o pregão eletrônico então atividades como essa são consideradas inovativas isso então baseado no manual de Oslo e a inovação tecnológica tem um outro manual que é o manual mais restrita portanto inovação tecnológica seria exclusivamente a questão de produtos ou processos novos ou substancialmente modificados e que a lei do bem a 11.196 a lei de 2005 considera a base a conceituação para permitir incentivos fiscais isenções fiscais das empresas que inovam tecnologicamente não marketing não em processos organizacionais bem portanto a inovação tecnológica ela ocorre ela ocorre na intersecção de três contextos aí é importante isso porque isso aí fica bem claro que na confluência desses três contextos aí que ocorre a inovação tecnológica que a inovação em si ela ocorre sempre no mercado quando o produto chega e seja possível de ser consumido adquirido no mercado portanto existe um contexto do ambiente onde aquela empresa está colocada um ambiente da sua própria organização um contexto perdão da sua própria organização e o terceiro que é a parte tecnológica portanto do ambiente é onde essa empresa está inserida o nível de concorrência o nível de políticas governamentais a questão da expectativa do mercado consumidor com aquele produto o poder aquisitivo para quem ela vai vender aquele produto enfim são dezenas e dezenas de questões no que diz respeito ao ambiente e a questão da organização é que uma empresa não pode pretender ser inovadora se ela não tem toda uma cultura interna voltada para isso toda uma sistemática interna voltada para estar sempre mudando sempre se innovando sempre alterando ter essa capacidade de mudança isso a liderança da empresa tem que estabelecer como um foco em todos os setores da empresa em todos os setores da empresa compras vendas de marketing e evidentemente o setor de produção e o terceiro só o terceiro é que é a tecnologia propriamente o contexto tecnológico e ali a empresa pode ela própria desenvolver a tecnologia internamente ou adquirir a tecnologia de fora compra ou então ela desenvolve em parceria com instituições científicas tecnológicas como universidades institutos tecnológicos ou em parceria com outras empresas bem o Ivan ele pesquisador como ele é da fundação de economia estatística mencionou a questão do Pintec o Pintec é a maior é uma pesquisa trianual que o IBGE realiza aonde avalia toda essa questão da inovação então seguindo o manual de Osmo portanto a última foi divulgada em dezembro do ano passado meados de dezembro do ano passado e ela se refere a três anos de 2014 2013 2012 o triênio e ali temos alguns dados que eu rapidamente vou passar das 132 529 empresas pesquisadas 36.4% elas das indústrias inovam de alguma forma mesmo em marketing ou em processos organizacionais ou na parte da inovação do produto de processo e 18.3% dessas indústrias inovam em produto então veja que é um percentual já bem menor e as empresas que inovam em produto ou em processo elas fazem parte já de um universo menor são 5.914 empresas detectadas nessa pesquisa que tem um setor de engenharia e de pesquisa e desenvolvimento interno portanto há empresas que inovam inclusive em produto e não possuem investimentos na área compra compra tudo compra tudo e fora e 3.8% de produtos novos no mercado nacional e aí 0.4% de produtos novos no mercado mundial em relação a pesquisa anterior houve uma mudança a pesquisa anterior é de 2008 pegava então 2006 2007 2008 perdão perdão 2011 2010 2009 houve uma o número de produtos no mercado nacional era maior do que 3.8% então de 4.2% e diminuiu em produtos novos no mercado nacional e aumentou o percentual de produtos novos no mercado mundial de 0,25% para 0,4% aí isso pode ser se explicar já por uma questão de recessão já interna de desaceleração da economia interna e as empresas passam a investir mais em produtos que possa colocar no mercado mundial a inovação no Brasil então esse também é um dado fundamental o investimento de pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB é hoje até 2014 de 0,61% 0,61% do PIB em 2014 foi 5,5 trilhões de reais 0,61% investiram em P&D e os investimentos do governo em P&D em relação ao PIB nacional foi 0,63% portanto o investimento total foi de 1,24% essa questão de o governo as agências de fomento nacionais enfim o governo ter um investimento maior do que o setor empresarial é histórico isso não é nenhuma novidade não é nenhuma novidade e depois nós vamos fazer a dívida crítica a isso porque é algo incompreensível e está completamente no caminho inverso dos países mais inovadores e mais desenvolvidos em relação a pesquisa anterior houve foi bastante estável nesses índices mas um ponto há de ser destacado que elevou para 0,61% o fato dos investimentos maciços na área de telecomunicações históricos que representou 0,07% aí tem toda a questão da telefonia celular e onde se traz muita coisa muita coisa de fora e é montado aqui no Brasil então se tirarmos esse 0,07% nós vamos ver que houve um decréscimo em relação à pesquisa anterior a inovação aqui no Rio Grande do Sul ela acompanha em algum índice mas não acompanha em outro por exemplo investimento das indústrias em P&D em relação ao PIB do Rio Grande do Sul que em 2011 estava em 331 bilhões de reais foi de 0,49% 0,61% a nível nacional e 0,49% aqui no Rio Grande do Sul e o investimento do governo que sempre foi pouco não muito significativo ficou em 0,11% mas aí é de 2011 um outro dado importante que aparentemente é contraditório é o investimento das indústrias em P&D sobre o faturamento foi de 0,87% portanto houve um esforço se detecta um esforço das empresas em investir mas a indústria na economia do Rio Grande do Sul ela ela não é base a nossa economia é baseada ainda na agropecuária a indústria ainda representa menos do que o setor agropecuário então em relação ao PIB total é menor mas houve um esforço de investimento das indústrias em P&D acima da média nacional bom chegando no final dessa primeira parte o ranking dos países inovadores divulgado em 2016 por um esse Global Innovation Index que é considerado com muita credibilidade então aí nós vemos a Suíça que tem se mantido aí no primeiro lugar e aí vem todo esse ranking desses países aonde o Brasil em 128 países pesquisados ele ocupa a 69ª posição e em último lugar é o Iêmen e o Oriente Médio mas ali junto com ele ali tem a Zâmbia Burundi a República de Togo que estão nesses últimos lugares portanto uma posição que não é compatível evidentemente com o tamanho da nossa economia e com o tamanho da nossa indústria no mundo para ver quem mais investe em inovação então aí lidera a Coreia com 4,15% do seu PIB mas pretende já em 2016 2017 já o presidente da Coreia anunciou que vão ultrapassar os 5% investe maciçamente em inovação e em educação Israel Finlândia Japão e ali vem todos aqueles os países que mais investem e o Brasil 1,24% graças evidentemente sempre aquele aporte significativo do governo a inovação no mundo portanto investimentos públicos se tomarmos como referência o G20 as 20 maiores economias o investimento público é 0,61% portanto aqui no Brasil está se investindo em um percentual maior 0,63% e ali 0,61% investimentos privados no G20 1,26% 1,26% aonde aqui é 0,61% portanto menos da metade investimento o investimento total no do G20 é em 2,04% e os investimentos nos países que fazem parte da OCDE que são em torno de 34 países entre toda a Europa mas Estados Unidos Japão Coreia 2,28% a média portanto nós estamos bem abaixo agora em produção científica portanto em produção tecnológica nós estamos ainda muito abaixo em inovação agora em produção científica é compatível com o tamanho da nossa economia e da infraestrutura que nós temos em universidades ocupamos o 13º lugar no mundo com 2,7% da produção científica mundial 3,100 publicações indexadas pelo ISI que é o que monitora onde você controla todas as publicações científicas nós aqui temos plena consciência mas talvez algum governante algum político não tenha consciência de que existe uma diferença entre ciência e tecnologia e inovação enquanto a ciência é a que gera o conhecimento a tecnologia é aquela que aplica esse conhecimento num produto ou num processo de fabricação e a inovação tecnológica nada mais é do que a transferência desse conhecimento aplicado ao mercado onde produtos estão na prateleira de uma farmácia ou numa loja de eletrodomésticos também há de se destacar a qualidade da nossa produção tecnológica e da nossa produção científica que é muito reconhecida bom essa a famosa triplice hélice onde ela é adotada em todos os países avançados onde a confluência é uma hélice que ela precisa estar girando cada um desses três atores fazendo a sua parte quer dizer o governo dando estímulo dando políticas que favoreçam a inovação tecnológica as empresas tendo menos menos receio menos medo e mais ousadia e investir mais portanto fazer a sua parte e as instituições científicas tecnológicas e agora o novo marco da ciência e tecnologia e inovação fazendo também a sua parte procurando fazendo a ligação ali com a empresa e procurando estimular a prestação a prestação de serviço o desenvolvimento de pesquisas em conjunto bem a Cientec possui a sua sede na Washington Lewis com mais de 10 mil metros quadrados de área construída numa área bastante valorizada bastante valorizada em termos de mercado imobiliário e possui também onde está concentrada aí 70% da Cientec 65 e o campus da Cientec numa área de mais de 90 hectares uma área construída de 6.200 metros quadrados então tem um anel uma boa parte dessa área é de preservação na parte esquerda desse anel são as plantas de pesquisa basicamente na área de energia biocombustíveis e outros energéticos e a outra que é o departamento de engenharia de processos e aqueles outros prédios do lado mais embaixo aqui no aqui é a área eletroeletrônica e aqui esse azul é a incubadora a incubadora de base tecnológica lá do campus temos uma incubadora de base tecnológica aqui na sede e essa outra com o maior número de módulos no campus em Cachoeirinho bem então a atuação da Centec é é a prestação de serviços tecnológicos de ensaios e calibrações consultorias perícias inspeções e pesquisa e desenvolvimento além da incubação de empresas de base tecnológica nós portanto na área da construção civil ela existe desde a fundação do ITERGS como nós nos referimos no início e ela conta hoje com três departamentos um departamento que só avalia e desenvolve pesquisas na área de materiais de construção civil o outro de geotecnia e o outro de engenharia de edificações uma segunda área muito importante é a eletroeletrônica que é mais recente do início dos anos 80 e que conta com laboratórios que vocês a seguir vão poder apreciar área de química em torno de sete sete laboratórios área de alimentos uma área de atuação muito forte da CENTEC área de alimentos área de metal mecânica departamento de metal mecânica e de processos industriais bom a infraestrutura laboratorial são hoje 24 laboratórios mas desses 24 laboratórios são 14 acreditados no Inmetro é a instituição e isoladamente o maior número de laboratórios acreditados no Inmetro aqui no Rio Grande do Sul além desses 24 laboratórios tem cinco plantas de pesquisa que estão colocadas lá no campus que vocês viram e fizemos parte de seis redes nacionais de laboratórios coordenadas pela FINEP com recursos da FINEP que é o sistema Cibratec dessas seis redes nós coordenamos a rede nacional de laboratórios de alimentos aí congregando os 40 maiores laboratórios do país nós coordenamos desde o início há mais dez anos coordenamos essa rede que é a Renal e nas outras cinco redes nós participamos rede de biocombustíveis rede de eletromédicos rede de componentes eletrônicos bem a nossa produção tomando uma média de cinco anos de 2011 a 2015 para um número de laudos nós geramos nesse período em média 13.558 laudos e serviços tecnológicos portanto ali são cinco anos seriam 68 mil laudos em cinco anos em número de serviços tecnológicos 70.875 mais de 350 mil serviços tecnológicos os clientes atendidos nós atendemos em média 900 clientes diferentes entre eles em torno do significativo de clientes novos mas de clientes diferentes são 900 ao ano o total de atendimentos a clientes chega a 1.400 1.400 e pouco nós formamos graduamos em média três empresas três startups ao ano nas várias áreas nas áreas de atuação da Cientec para entrar nas incubadoras você tem que estar em sintonia para poder receber o apoio tecnológico dos nossos laboratórios os investimentos que temos feito é em torno com valores corrigidos não é valor histórico em torno de 2 milhões ao ano de investimentos em instrumentação em reforma de laboratórios e infraestrutura sem recorrer a um centavo a um centavo do governo estadual a participação do governo estadual na Cientec é a maior parte contribui com a maior parte da folha de pagamento nesses 35 anos que eu trabalho na Cientec não existe momento onde se foi se buscar recursos do 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 eles repassam apenas que é significativo a dúvida o banco a maior parte da folha de pagamento toda a sistema da Cientec toda ela gira com captação de recursos e com a venda do serviço tecnológico que não são todos cobrados prestamos ao estado para a administração direta do estado serviços gratuitos justiça todos os serviços são gratuitos bom realizamos há 15 anos se faz uma pesquisa de satisfação de clientes essa pesquisa de uns 7 anos para cá 6 anos para cá é feita pela pela proserguice pela proserguice ela possui um software ela tem o nosso cadastro ela envia os e-mails e ela se surpreende quando tem um retorno como no caso dessa pesquisa de 42% 42% que receberam os e-mails da proserguice responderam fazendo uma avaliação em vários itens e aí depois tudo isso já é tabulado pelo software esse da proserguice ela nos passa ali se constatou 82% do nível de satisfação um percentual que não é muito diferente dos anos anteriores varia ali 83 81 é um número sempre próximo a esse e é importante destacar nisso que 67% dos clientes declaram que só a Centec pode prestar aquele serviço ou sabe que tem outros que poderiam prestar mas que ele não confia que não tem confiabilidade então 67% declararam eu faço só com a Centec nem procuro mais outro alguns só a Centec faz e outros tem quem faça mas eu não não tenho confiança bom vamos continuando então rapidamente vamos passando as imagens aqui o departamento de materiais de construção civil laboratório onde se presta serviço para as construtoras se avalia todo o concreto que essas construtoras estão empregando nas suas edificações isso é um trabalho diário o de geotecnia laboratório de sal mecânica e tecnologia de rochas é um departamento que ele está voltado a avaliação de rodovias e de grandes obras viárias trabalha com com solos e mecânica e tecnologia de rochas laboratório de edificações e laboratório de qualificação de mobiliário e vamos destacar alguns dos trabalhos que consideramos importantes para o desenvolvimento do estado e para a sociedade rio-grandense um desses trabalhos são avaliação de rodovias tem uma lei a 6719 de 74 que obriga a toda obra que o estado contrata acima de 3 mil salários mínimos nacionais a empresa a fornecedor deve contratar assim até para ela fazer a avaliação daquilo que está sendo construído nem sempre isso acontece há muitas situações que há um esquecimento que tem que colocar isso na licitação se não coloca não adianta depois solicitar que a empresa cumpra só aquilo que está no edital de licitação e no contrato assinado muitas vezes isso é esquecido entre aspas outras vezes é colocado mas o órgão fiscalizador não demanda a CEDEC o órgão fiscalizador no caso seria seria a IGR ou a Secretaria de Obras ou o DAE portanto situações como essa podem ocorrer e ocorrem quando não se acompanha o trabalho que a construtora está realizando seja fazendo arruamento dentro de uma cidade ou construindo uma rodovia e ali a CEDEC se transforma nesse caso muitas vezes numa pedra no sapato de maus construtores os bons construtores esses fazem a coisa correta e recebe sempre a aprovação da nossa avaliação agora há quem então ali muitas vezes procura fugir tanto quanto possível de se submeter a uma avaliação técnica daquilo que está sendo construído com grandes prejuízos grandes prejuízos se constrói uma rodovia questão de um ano dois anos já está levantando buracos já está fazendo todas aquelas ondulações não se fez o substrato não é só avaliar o asfalto é todo o substrato a base é a subbase bem também avaliamos barragens barragens atualmente nesse momento nós estamos avaliando duas barragens a do rio Taquarembó lá em Dom Pedrito e de Arvorezinha lá em Bagé eu não vou tendo visto o tempo eu não vou fazer maiores comentários já que isso ocupou páginas policiais há alguns anos atrás a questão dessa barragem aí ela foi suspensa e depois a Centec não tinha sido não tinha sido colocado a Centec para ser responsável pela avaliação e agora agora foi retomada a obra foi feita a nova licitação a obra estava com 30% aí a Centec passa a fazer parte portanto a avaliação de barragens é fundamental temos feito a Centec tem feito ao longo desses 75 anos das maiores barragens aqui do estado do Jacuí das hidrelétricas aqui do estado portanto todas elas passaram pela avaliação técnica da Centec e isso certamente evitou tragédias como aquela de Mariana com todas aquelas mortes todo aquele impacto ambiental com aquilo que nós deploramos e ficamos apavorados quando vimos na TV pontes da mesma forma então essa é a ponta ali do Rio das Antas onde a Centec fez a avaliação e tem tantas outras pontes e não fez aquela ponte lá do sobre o Jacuí em Agudo que em 2010 caiu arrastando para dentro do rio aquelas condições 23 pessoas e seis delas vieram a falecer inclusive o vice-prefeito de Agudo desabaram se salvaram as demais por milagre aí sim agora na reconstrução da ponte aí o tribunal de contas solicita que nós façamos uma avaliação para fazer uma perícia para ver as causas dessa e por que essa ponte caiu e agora depois na reconstrução dela aí sim a Centec acompanhou viadutos viadutos e rodovias que se faz avaliação e aonde não se faz um acompanhamento técnico pode ocorrer aquilo que aconteceu ali no viaduto dos Guararapes em Belo Horizonte com 23 mais de 20 feridos e duas mortes eu pessoalmente passei sobre esse viaduto tempo antes estava ainda finalizando a construção bem ali vocês acompanharam que a prefeitura de Belo Horizonte apenas delegou ao engenheiro para fazer o acompanhamento do andamento da obra não da avaliação técnica da obra então provavelmente se alguém perguntasse lá o prefeito porque quem é que faria isso ele ia responder como aliás alguns dirigentes aqui do nosso estado dizem o mercado se encarrega não tem necessidade de ter instituições para fazer isso o próprio mercado se encarrega de fazer o controle disso grandes obras que nós participamos obras diferentes obras de grande envergadura foi essa torre da telefonia da Claro a Claro contratou a construtora Tedesco e ela procurou a Centec para fazer toda a formulação desses concretos os traços desses concretos e o controle de qualidade de cada metro cúbico de concreto que era colocado tira a amostra e a Centec analisa atualmente estamos fazendo avaliação de materiais da nova ponte do Guaíba um contrato com a Queiroz Galvão construtora Queiroz Galvão até 2019 de grande parte dos materiais utilizados na nova ponte participamos da formulação do concreto pré-moldado da maioria das fazendas eólicas aqui do estado todas essas de Osório ali de Santa Vitória do Palmar e do Rio Grande do Norte aquelas fazendas lá do Rio Grande do Norte a Centec deu todo apoio tecnológico para um outro trabalho muito importante que é a recuperação de fachadas históricas no Palácio Piratini do Mário Quintana desenvolvemos uma metodologia inovadora de avaliação dessas fachadas e a sua recuperação os materiais que devem ser empregados na sua recuperação se fez na última recuperação do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e de vários prédios do interior do estado prédios históricos só citei alguns bom além desse tipo de trabalho se faz desenvolvem-se tecnologias no final acho que vou ter que agilizar se desenvolvem tecnologias que estão como estamos falando em inovação tecnológica que estão hoje no mercado se compra em casas de materiais de construção por exemplo o cimento pozzolânico foi desenvolvido há mais de 40 anos e foi disponibilizado para cimenteiras você encontra ele ali a gente se surpreende quando nossos governantes vão ao Japão visitar lá uma termoelétrica carvão e ficam impressionados que das cinzas do carvão é possível fazer cimento das cinzas do carvão é possível se fazer tijolos se posso fazer isso então pelo menos aprenderam aprenderam isso viram coisa que nós temos daqui a mais de 40 anos que está no mercado argamassas de assentamento essas várias tecnologias agora concluímos não a primeira parte de uma pesquisa lá em Candiota com concreto compactado por rolo utilizando cinza de carvão lá da termoelétrica de Candiota nesse trabalho foi feito e vai se fazer agora a avaliação do comportamento das várias composições desse concreto compactado por rolo para ser largamente empregado pelas cidades próximas na pavimentação de ruas e tal uma outra tecnologia que se transforma em inovação foi a Cicassol que há mais de quase 30 anos todos os acessos do polo petroquímico se passa naquele asfalto embaixo daquele asfalto não é brita e não é areia é essa tecnologia Cicassol que é a base de cinza de carvão e calcário estão lá rodovias perfeitas não há uma ondulação e tem transporte pesado bem aqui o que o nosso governador ficou espantado que se fazia lá no Japão também se fazia tijolos é possível fazer tijolos então esse é um tijolo com cinzas pesadas da combustão do carvão utilizando portanto cinza e ele não é não é tu não gasta energia ele não é não é cozido ele é frio ele é frio tá ele é prensado a frio ele tem um tempo de maturação e essas orifícios são feitos para facilitar o encaixe mas também ser utilizado para a instalação hidráulica e a instalação elétrica foi empregado em casas na vila tecnológica então do lado ali era a favela se vê ali à esquerda a favela e lá já a casa utilizando esses tijolos que não tem necessidade de argamassa de assentamento não tem necessidade basta uma argamassa de revestimento se não utiliza argamassa de assentamento é necessário o rebolo mas não precisa assentar ele se encaixa e não há não há problema nenhum bom área de alimentos é uma área importante da Ciatec ali estão os laboratórios se faz avaliação em todos os produtos de origem animal novamente sempre dentro daquela atuação nós não somos órgão fiscalizador nós não fiscalizamos nada nós damos apoio aos órgãos fiscalizador nesse caso a Secretaria da Agricultura o sistema se expor demanda e se faz toda a sua avaliação de embutidos de produtos de origem animal trabalho importante para a saúde pública em ter em vista todas essas fraudes outra tecnologia que foi desenvolvida a proteína texturizada vegetal no caso aqui de soja o outro produto inovador que está nas prateleiras do supermercado já há bastante tempo é o arroz parboilizado se desenvolveu um aprimoramento de tecnologias que já existiam no mundo para um processo menos oneroso e que pudesse a indústria aqui do estado absorver e oferecer ao mercado um produto com uma diferença de preço não tão grande em relação ao arroz comum realmente é um produto recomendável sobre todos os aspectos não se deixa de ingerir simplesmente carboidratos para ingerir sais minerais necessários e vitaminas além de ser um grão mais bonito e mais resistente do que o grão do arroz convencional do arroz polido convencional o laboratório de química são sete laboratórios nos quais nós temos laboratórios importantíssimos fazem trabalhos da mais alta importância para defesa da sociedade gaúcha como por exemplo na combate a fraude de combustíveis então o ministério público estadual lidera uma força uma força tarefa desde 2001 com todo escândalo que estava ocorrendo aqui no estado sobre adulteração de gasolina que implicava em destruir o motor do carro e implicava em uma grande sonegação de impostos de ICM dois, três anos de atuação dessa força tarefa a agência nacional de petróleo considerou o Rio Grande do Sul o estado com menos índice de fraude do Brasil São Paulo e Rio continuam ali nas manchetes é um verdadeiro escândalo o que ocorre ali só entrar no Google ver ali todas as denúncias aí de aqui no Rio Grande do Sul não tem fraude pode ter sempre o posto mais audaz que tenta fazer isso é importante Ivan dar uma informação quando em 2001 foi fechada uma grande distribuidora de combustíveis em triunfo foi fechada foram presos os seus dirigentes o secretário da fazenda informou pela mídia que estavam sonegando cerca de sete milhões e meio de ICMS com a compra de solventes e colocando solventes baratos dentro da gasolina sete e meio milhões corrigidos por isso e hoje seria em torno de 20 24 milhões de sonegação de imposto sem contar o prejuízo aos consumidores um outro trabalho importante que se faz na área de metal mecânica é a inspeção de materiais de saneamento se desenvolveu na Cientec um processo inovador de fazer essas avaliações de saneamento baseadas em normas se faz se avalia todo o material que a Corsan adquire e outras empresas de distribuição de água do estado e para outros estados como a Casan em Santa Catarina a Sanepar do Paraná e mais lá no nordeste se faz também essas avaliações de inspeção de materiais na área de processos industriais onde são desenvolvidas basicamente novas tecnologias o biocombustível e as tecnologias que o governador também tomou conhecimento lá no Japão de de gasificação e combustão de carvão desenvolvemos essas tecnologias CIGAS e CIVOGAS e atualmente temos um grande projeto junto com a Universidade Federal de obtenção de gasificar o carvão para obtenção do gás do CIGAS do gás de síntese para permitir reproduzir na área carboquímica o que ocorre na área petroquímica você obtém todos os mesmos produtos que você obtém na área petroquímica você obtém na área da carboquímica utilizando como matéria-prima o gás de síntese onde no polo petroquímico essa matéria-prima é a nafta a tecnologia de leite fluidizado circulante estamos trabalhando Antoniazzi eu só pediria encaminhar para a outra panela vamos para a última área que é a área de eletroeletrônica onde temos aquele laboratório que homenageia o professor Romero Carlos Simon o laboratório de interferência eletromagnética onde faz serviços presta serviços à indústria faz homologações de equipamentos como esses por exemplo balanças digitais eletromédicos equipamentos para telecomunicações medidores de energia elétrica controladores de velocidade taxímetros esses são produtos que é necessário serem homologados pelo Inmetro então o Inmetro envia para nós principalmente aqui da indústria gaúcha para nós fazermos todos os ensaios de conformidade para eles o fabricante obter a homologação para poder colocar no mercado mas se faz também outros desenvolvimento de produto ali se faz diariamente diariamente tem indústrias que trazem seus protótipos que estão ou é um equipamento novo ou é um equipamento substancialmente melhorado e traz o protótipo e faz todo o trabalho ali dentro do nosso laboratório com o apoio da nossa equipe técnica e isso foi fundamental para o Rio Grande do Sul ter o segundo polo eletroeletrônico do país mas também não nos restringimos a isso também ali nós estamos fazendo trabalho participando da inovação tecnológica também de outra forma junto com a indústria local indústria aqui da grande Porto Alegre desenvolvemos um sistema de navegação de barcos de grandes barcos que até então a indústria naval local do Brasil importa de alguns países de alguns países e esse o protótipo já foi apresentado na maior feira naval naval shore no Rio de Janeiro e ele está em processo de obtenção agora da certificação e ali é um equipamento que foi fotografado agora há 15 dias iniciando a montagem na marinha no Rio de Janeiro que é um sistema de simulação de navegação para treinamento de marinheiros e a marinha é totalmente digital a marinha tem um analógico totalmente defasado e iria adquirir um equipamento desses no valor ali em torno de 12 a 13 milhões de reais e aí a marinha participa desse processo junto conosco e junto com essa empresa Tecnomaster aqui da grande Porto Alegre e agora esse equipamento todo retorna para o laboratório todo ele é desmontado e vamos continuar o desenvolvimento dele a previsão de conclusão é o final do ano que vem bom não poderíamos deixar de falar embora esteja queimando o tempo de duas incubadoras de base tecnológica a primeira delas aquela à direita em Porto Alegre ali junto a Senatec naquele prédio e criada em 1999 e em 2002 construímos uma maior lá no campus por ali passaram dezenas e dezenas de empresas startups muitos estudantes recém formados da universidade de pós-graduação da universidade e que quer partir para o empreendedorismo e Bust vem ali tem toda a infraestrutura desenvolve o seu produto em áreas que vão desde a biotecnologia até a nanotecnologia a FK biotecnologia foi uma das primeiras incubadas hoje é uma empresa que está abrindo uma no Canadá trabalha com kits de imunodiagnóstico vacinas com câncer e da área de nanotecnologia tiveram várias uma delas a Tecnano já está no mercado gerando emprego e tal e a última que foi graduada é a Ecolight que fabrica lâmpadas com LED foi avaliada pelo Inmetro e essa lâmpada é a lâmpada produzida no Brasil de maior eficiência luminosa bem ao lado da incubadora está lá aqui e aqui o projeto do Parque Tecnológico da Cienté numa área que ocupa aqui 15 hectares 15 hectares nesses 15 hectares as indústrias podem construir ali o seu prédio ou utilizar esses condomínios industriais eu para concluir Ivan se tu me permite mais dois minutos dizer a vocês que a Cienté que está vivenciando junto com as outras fundações um momento muito difícil um momento crítico na qual o governo entendeu que esse tipo de trabalho não é essencial não é necessário não precisamos não precisamos ter o apoio do Estado para isso o mercado se encarrega não há necessidade o mercado tem capacidade de resolver essas questões não tem que estarmos gastando nós precisamos gastar esses recursos em presídios e ali já vieram várias missões da SUSEP e do Ministério da Justiça um para criar um presídio estadual ali nesta área e um presídio ou um presídio federal e ela vai fazer o levantamento com os mapas quer dizer transformar isto num presídio é uma visão uma visão que está indo contra tudo que se prega ao longo de todos esses anos e vai contra os exemplos mais concretos que existem no mundo aonde se se faz inovação tecnológica aonde a inovação tecnológica é o motor do desenvolvimento dos países o Ivan nós que criticamos tanto o FMI pelas suas receitas recessivas um documento recente do FMI sobre a política fiscal na inovação recomenda que os países de economia mais desenvolvida invistam mais em inovação 40% tem que investir além daqueles números que nós apresentamos 40% a mais que com esses 40% a mais de investimento em inovação o produto interno bruto desses países pode crescer 5% e isso se expandir terminar sendo um transbordamento um transbordamento para o mundo quer dizer o fundo monetário internacional não temos que dar apoio e isentar essas startups e essas empresas que estão desenvolvendo tecnologia temos que dar apoio e e aqui se faz o contrário faz o contrário na primeira crise na primeira dificuldade o governo federal que tinha feito tanto pela inovação em percentuais em vencimento mas também em legislação veja a lei de informática a lei do bem a lei de inovação e agora em janeiro de 2016 a lei o novo marco regulatório da ciência tecnologia e inovação grandes avanços para o nosso país avanços históricos mas ao mesmo tempo em 2016 congelou todos os incentivos a inovação da lei do bem através da medida provisória 694 certo portanto é contraditório não chegaram a extinguir cortaram os orçamentos da FINEP cortaram os orçamentos do CNPq do ministério agora aqui no estado a coisa vai muito mais longe não é a questão de cortar orçamentos é extinguir as instituições com toda essa contribuição que estão dando para o desenvolvimento do estado econômico mas também de defesa da sociedade a pergunta é que continua na mesa e vai se continuar perguntando quem fará isso? quem vai proteger a sociedade dessas tragédias que poderão acontecer? quem vai proteger o estado de investimentos vultuosos que convenhamos o maior patrimônio material que tem o estado está em rodovias em pontes em viadutos quem vai proteger esses investimentos que se constrói e em seguida ou estão caindo ou estão se deteriorando? é o contribuinte então a sociedade ela se sumete fica sumiça à insegurança e ainda tem que pagar a conta e ainda vai terminar pagando a conta quer dizer essa visão Ivan é uma visão que não dá para se não dizer é uma visão obscurantista ela não selecionou uma instituição ela pegou ranqueou todas elas todas que trabalham com conhecimento todas conhecimento mais especializado do nosso estado o conhecimento mais especializado do nosso estado estão nessas fundações o conhecimento não esteja em outras empresas do estado mas o mais especializado está ali e aí tu simplesmente sem discussão sem nada manda para a assembleia sem dados sem dados sem informações simplesmente diz nós temos que reduzir os nossos gastos Antoniazi eu já está prejudicando o tempo da eu peço desculpas por ter me estendido mas acho que era necessário fazer essas considerações obrigado obrigado Antoniazi pela apresentação eu passo para a engenheira Bernadette Radin que vai falar do caso da experiência da nossa fundação de pesquisa em agropecuária bom dia a todos eu agradeço o convite eu vou falar então um pouquinho do papel das fundações estaduais de pesquisa com foco na FEPAGRO que é uma fundação estadual de pesquisa agropecuária então o foco vai ser na agropecuária que infelizmente diferentemente até das outras instituições das outras fundações diferentemente da Cientec também ela já está extinta ela foi extinta no dia 17 de janeiro do momento que entrou a lei como nós somos estatutários ela foi extinta junto com a fundação de tradições gaúchas de qualquer forma a gente vai apresentar o trabalho que nós fizemos ao longo desses 98 anos que é o tempo então que tem a nossa instituição nós trabalhamos então com a parte agropecuária o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ele é considerado protagonista na garantia da segurança alimentar nos últimos 35 anos a agricultura brasileira cresceu em 335% e ao contrário do que muita gente pensa ele tem conseguido nós temos conseguido aliar a preservação ambiental ao crescimento produtivo nós estamos com uma produção verticalizada ou seja nós estamos produzindo mais em áreas menores hoje somente 8% do território nacional é que tem é que é ocupado com agricultura aqui eu trouxe um exemplo da produtividade da soja e da produtividade do milho de 76 até o último ano agora de 2017 vocês observam que é uma tendência de aumento tanto da soja quanto do milho do milho é ainda mais expressiva olhem aqui a linha em vermelho é o Rio Grande do Sul e a linha em laranja é o Brasil no Rio Grande do Sul esse crescimento foi de mais de 400% em termos de produtividade produtividade são quilogramas por hectare então aqui na década de 70 a produtividade do milho aqui no estado até no Brasil também a média era em torno de 1500 quilos por hectare hoje fica em torno de 5000 quilos por hectare no Rio Grande do Sul na última safra que foi uma produtividade recorde nós chegamos a mais de 7000 quilos por hectare então a gente está conseguindo produzir mais em menos áreas por que que isso acontece? a pesquisa ela está envolvida em certamente num percentual muito grande nesse aumento de produção e não é só na soja e no milho está em todas as culturas que são cultivadas no Brasil então com diferentes com novas tecnologias com inovações com novos materiais com novas metodologias de cultivo com material genético com pesquisa em um novo material genético a gente tem conseguido avançar e ter uma maior segurança alimentar essa pesquisa ela é feita por diversas instituições tanto instituições estaduais como a nosso caso quanto instituições federais de pesquisa como a Embrapa como universidades universidades públicas universidades privadas e instituições outras instituições privadas as instituições de pesquisa elas são fundamentais na diversificação da produção desenvolvimento territorial valorização da cultura local fixação das famílias no campo e qualidade de vida eu não sei se vocês têm a mesma percepção mas há uns 30 40 anos atrás talvez até menos eu acredito que a maioria dos pais que moravam no campo que eram colonos eles queriam eles tinham o sonho que seus filhos fossem para a cidade porque o trabalho no campo era muito árduo então hoje com as novas tecnologias a agricultura ela é praticada de uma forma não tão tão árdua tão dura para os agricultores hoje há uma permanência maior dos filhos de produtores e dos produtores no campo então há de certa forma um pouco do retorno isso foi beneficiado pelos avanços que a agricultura teve nesses últimos anos então faz com que haja uma maior geração de emprego e renda nas atividades agropecuárias e também há uma maior conservação de recursos naturais hoje no Brasil tem 17 organizações estaduais de pesquisa agropecuária que tem recebido fomento nos últimos anos e dentre elas então está a FEPAG que hoje nós ainda não temos a certeza se continuaremos sendo uma organização estadual de pesquisa agropecuária essa em 2006 teve um estudo um levantamento de como é que estava a situação das OEPAs no Brasil eu acabei apesar de ter alguns anos ele continua extremamente atual e teve uma publicação se não me engano foi em 2011 esse material está disponível nesse site caso queiram verificar onde os que fizeram o levantamento constataram que a pesquisa estadual encontrava-se institucionalmente muito debilitada não é só Rio Grande do Sul em todas as instituições de estado estavam bastante debilitadas e ao mesmo tempo que tinha um quadro pouco aproveitado de pessoas com boa titularidade e eu eu trouxe aqui quais os pontos críticos que foram apontados porque eu acho que são muito pertinentes e muito similares aos nossos aqui então essas OEPAs quando eu falo OEPA aqui no estado somos nós FEPAGRO estão ligados ao governo local sujeitos portanto a descontinuidade dos seus projetos com as renovações de governo alguns projetos estão à mercê de decisões políticas que nem sempre são sensíveis a importância a importância de determinado estudo as organizações elas sofrem de estruturas hierarquizadas e burocratizadas quem trabalha no serviço público sabe o que eu estou falando as OEPAs elas nem sempre nós FEPAGRO nem sempre somos chamados a identificar novas oportunidades econômicas e acabamos ficando fora muitas vezes de cadeias produtivas de grande importância os governantes estaduais e não só os governantes mas eu acho que isso é muito ampliado para boa parte da sociedade tem a percepção de que a Embrapa dá conta de toda a pesquisa que é necessária e aí se esvazia os orçamentos para a pesquisa estadual o estudo também finaliza com a proposição de que as instituições estaduais e outras instituições afins devem trabalhar em rede o que com certeza é o que nós devemos buscar e que apesar da fragilidade elas continuam sendo agentes importantes na ação no que se refere ao desenvolvimento agropecuário a FEPAGRO hoje hoje como departamento de diagnóstico e pesquisa da Secretaria da Agricultura nós somos em 90 pesquisadores e a grande maioria doutores tem 67 somos um quadro altamente qualificado como eu falei anteriormente a FEPAGRO ela tem um histórico ela foi criada em 1919 depois na década de 40 a 70 foram criados quatro institutos de pesquisa e em 94 houve a unificação desses institutos e fomos transformados então houve a transformação para a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária FEPAGRO e a mesma então foi extinta agora em janeiro de 2017 nesse período nós fomos pioneiros em diversas áreas na área vegetal houve o início da pesquisa com melhoramento genético a FEPAGRO é pioneira no melhoramento genético do trigo foi criada a cultivar frontana que é até hoje utilizada como base genética para o melhoramento atual também foram criados então novas cultivares de diversas culturas na área animal foi pioneira no diagnóstico de doenças e elaboração de vacinas contra febre aftosa raiva brucelose peste suína clássica depois em outras áreas da ovinocultura bovinocultura nos recursos genéticos renováveis trabalha com inoculantes de soja o que é extremamente importante que se reduziu a aplicação ou se zerou a aplicação de adubação nitrogenada diminuindo custos e preservando o meio ambiente nós temos hoje 20 aproximadamente 20 centros que estão sendo discutidos para ver quais serão fechados e quais serão mantidos nesse período como o colega falou na verdade a gente busca recursos externos recursos que são investidos em projetos nós pesquisadores elaboramos projetos e buscamos nos últimos anos nós temos conseguido temos tido sucesso conseguimos vários financiamentos externos aqui eu só eu dou um exemplo de alguns importantes certamente eu não vou falar de todo o trabalho da FEPAGRO mas dos que eu considerei importante nesse momento 2011 e 2012 nós tivemos aprovação de dois projetos na FEPAGRO em que se trabalhou com sementes convencionais de diferentes culturas para utilização no melhoramento genético se trabalha em sete centros da FEPAGRO então em Maquiné Veranópolis São Gabriel Vacaria Rio Grande Julho de Castilho Itacoari se trabalha com melhoramento genético e para iniciar o melhoramento genético é fundamental ter um banco de germoplasma então tem que ter material para que se possa fazer o melhoramento genético então eu vou mostrar para vocês alguns bancos que nós temos aqui nós temos o de feijão onde o foco principal o centro que trabalha com isso é o centro de Maquiné que é a área experimental o banco de germoplasma que foi reestruturado com esses financiamentos externos e para vocês terem uma ideia temos de feijão comum 152 materiais nós temos o banco de germoplasma de trigo e de milho onde o centro que está com essa responsabilidade é o centro de vacaria eu vou tentar passar relativamente rápido nós temos o banco de germoplasma de forrageiras que é em São Gabriel tem diversos tipos de materiais como azevem pega-pega feijão miúdo trevo de cornichão nós temos o banco de germoplasma de olerícolas que é em Rio Grande que já está fechado ele está sendo fechado não foi fechado de fato mas não tem mais ninguém lá onde tem materiais de mostarda ervilha cebola e alho parte desse material vai passar para a Caxias do Sul possivelmente não todo o material mas parte dele nós temos também sorgo citros mandioca batata doce onde o foco é taquari nós temos o banco de soja em julho de castilhos tem mais de 400 materiais o nosso foco é em sementes convencionais e para alimentação humana o banco de frutíferas então o foco é veranópolis tem um dos maiores bancos de germoplasma do Brasil de kife tem pera pêssego ameixa entre outros tem também em maquiné goiabeira e tem trabalhos com abacaxi desse material todo no ano de 2015 foram lançados dois materiais ou duas cultivares de feijão que estão tendo uma grande aceitabilidade no mercado que é a Fepagro Triunfo e a Fepagro Guarapiar esse feijão é claro e esse o Triunfo é preto nós temos trabalhos na área de sanidade animal como eu falei tem um histórico extremamente importante hoje tem várias linhas de atuação é uma parte que é de doenças parasitárias como carrapato e tristeza parasitária em 2014 nós aprovamos um curso de mestrado em saúde animal que está em andamento ainda também está incerto a gente não sabe se vai ter continuidade ou não em Eldorado então nós temos oito laboratórios extremamente importantes para a saúde animal em Porto Alegre nós temos nove laboratórios importante frisar que esses laboratórios muitos deles prestam serviço e continuam prestando serviço é assim a demanda caiu drasticamente porque muita gente pensa que nós fechamos então não está muito claro não está muito claro na mídia de que nós FEPAGRO continuamos o trabalho aqui é só para vocês terem uma ideia o laboratório de sementes é para apresentar o material que nós tínhamos então tem vários tipos de testes que são feitos são realizados lá é um prestador de serviço além da pesquisa o laboratório de fitopatologia que tem como foco de trabalho de pesquisa o controle biológico de plantas tem o laboratório de fixação de nitrogênio que trabalha com identificação e seleção de estirpes de risóbio ele era até o ano passado credenciado no ministério da agricultura ele perdeu essa acreditação temos vários trabalhos em produção vegetal eu vou dar uma geral do que nós trabalhamos então nós trabalhamos com produção animal os dois centros que mais atuam nessa área é o centro de ulea negra e o centro de são gabriel então tem trabalhos com campo nativo recria e terminação de bovinos de corte tem também a parte de boas práticas de produção de leite nós trabalhamos com a parte de psicultura onde tem dois centros que atuam nessa área que é o centro de terra de areia que também está sendo fechado e o centro de via mão nós temos trabalho com abelhas mas o foco não é produção de mel e sim a parte de polinização de plantas nós temos além do trabalho de melhoramento nós temos trabalhos em frutíferas na questão mais de manejo então tem eu trouxe aqui algumas capas na identidade de algum material que foi publicado uso e potencialidades do butiazeiro a parte de citros e um trabalho com marmel temos um laboratório de substrato o substrato é aquele produto que é utilizado para a produção de mudas onde se busca utilizar resíduos que são um lixo e transformar ele em um produto nobre ou seja um produto que seja utilizado e que possa ter também algum retorno econômico aqui eu cito alguns projetos também que nós tivemos tivemos financiamento externo aqui no caso de agroenergia da FAPERGS que foi um trabalho extremamente importante com cana-de-açúcar mamona canola girassol e mandioca infelizmente como eu citei o problema das UEPAs há alguns trabalhos que foram descontinuados o trabalho também financiado pela FAPERGS um trabalho com plantas recicladoras de nutrientes e de produção de solo também financiado pela FAPERGS entre os anos de 98 e 2003 e que foi descontinuado nós temos trabalho em agrometeorologia é minha área então até vou falar um pouquinho mais desde 53 nós tivemos a instalação da primeira estação meteorológica em Rio Grande depois foram sendo instaladas outras foram sendo fechadas e agora estamos modernizando essas estações então aqui é uma estação daquelas convencionais e essa estação aqui nós instalamos na última semana do mês de maio agora é um projeto que vou falar daqui a pouco então ela é nova de 2017 nós temos então desses dados de temperatura de umidade que foram coletados nós temos um banco de dados meteorológicos que é é um patrimônio assim não dá para dizer o valor dele porque ele é muito valioso desses dados esses dados foram utilizados por pesquisadores professores pela população em geral porque por exemplo aqui para fazer o zoneamento agroclimático para você dizer aonde que determinada cultura ela pode ser plantada você tem que saber qual é o clima daquela região qual a necessidade da cultura e qual região ela se adapta ela vai se adaptar então nós temos tivemos uma parceria com a Embrapa desde muitos anos e foram publicados vários zoneamentos então tem de milho de maçã de cana de mandioca e de videira aqui os exemplos que eu trouxe também desses dados que foram sendo coletados nas estações meteorológicas foram gerados dois atlas climáticos um em 89 e um que nós lançamos agora em 2011 com vários pontos no estado então várias estações e com vários elementos meteorológicos e foi em parceria com a Embrapa com o IMED que tem dados meteorológicos e com a ANA que é a Agência Nacional de Águas e esse atlas está disponível no site da FEPAGRO enquanto ainda continuar ativo ele está lá disponível se vocês quiserem baixar mapas é só procurar nesse site aqui só para exemplificar então a temperatura máxima que é o mapa de janeiro da mínima é o mapa de julho horas de frio que é importante para a questão da quebra de dormência de frutíferas e como é que é a precipitação cada um desses elementos meteorológicos tem dados mensais dados estacionais e dados anuais nós também geramos desde a década de 90 boletis meteorológicos mensais onde se faz um levantamento no início de cada mês do que ocorreu no mês anterior de também temperatura e precipitação se coloca em tabela em números e se coloca em mapas qual é a normal o que ocorreu e qual o desvio da normal também nós fazemos um estudo por exemplo aqui foi das condições meteorológicas ocorridas na safra de 2015 e 2016 e a relação então das condições meteorológicas com a produtividade se tenta entender o que aconteceu para que a gente consiga dar orientações para os produtores então aqui é da safra do verão e aqui é da safra do inferno temos trabalho também na parte de consumo de água disponibilidade hídrica do milho e da soja aqui em parceria com o professor da URGS o milho e o clima nós temos vários trabalhos na área de chuva de distribuição da chuva no estado acho que é extremamente importante ter esse conhecimento esse é um trabalho que nós encaminhamos para o congresso está aprovado e já foi recomendado para uma revista então vai ser publicado nesse ano que é a distribuição da chuva estacional em diferentes regiões do estado nós tivemos trabalhos com cultivos protegidos com financiamento FAPERGS e CNPQ foi muito forte de 98 a 2005 depois infelizmente também por falta de pessoal de campo a parte desse serviço onde nós tínhamos que era em Eldorado do Sul as estufas foram fechadas e o nosso trabalho foi descontinuado tem algum trabalho hoje com morango na estação de Caxias do Sul nós trabalhamos temos um trabalho com Oliveira que é extremamente importante está tendo um fomento um fomento bastante grande para essa cultura e não tem ainda muito conhecimento então nós instalamos esse experimento que é em Cruzilada como eu falei tem 10 cultivares aqui nós estamos fazendo uma análise da demanda da necessidade hídrica a gente está ainda na parte também de poda ver as metodologias ver qual a melhor forma de fazer a poda e aqui no dia de colheita desde 2012 nós fazemos o salão de iniciação científica e tecnológica onde os alunos que foram estagiários ou bolsistas apresentam nos seus trabalhos de pesquisa esse ano vamos para a sexta edição e aqui esse eu trago é o projeto o maior projeto que tem hoje ele é um projeto prioritário do governo do estado então ele está na carteira dos projetos prioritários do estado nós elaboramos eu sou a coordenadora desse projeto ainda em 2009 mas de fato ele começou em 2012 ele é um financiamento FINEP com contrapartida do estado e ele é de mais de 11 milhões de reais nós coordenamos mas tem vários parceiros aqui super importantes a Cientec está nesse nesse projeto também tem a FEVALE o ERGS a Embrapa Trigo a UFSM a URGS a FAOR e a a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico então por que que nós elaboramos esse projeto porque principalmente os extensionistas quem está mais no campo viu que nós estamos com um problema muito sério de compactação do solo na maior parte das nossas áreas no estado como é que se identifica isso assim para quem é leigo vocês já circularam por aí já viram lavouras nesse com essas características com erosão porque isso é uma consequência da compactação do solo por que que acontece por que que acontece isso por que que acontece compactação do solo é principalmente pelas práticas inadequadas de cultivo lá quando foi instituído o sistema de plantio direto que é uma ferramenta extremamente necessária foi extremamente importante para a conservação de água e solo erroneamente se retirou alguns terraços terraço é aquela parte aquele morrinho de terra que faz uma barreira física para que a água não tenha muita velocidade ou seja que ela desça mais devagar e consiga se infiltrar então erradamente se retirou terraços e também uma das uma das premissas do plantio direto é que se faça a rotação de cultura ou seja no verão se plante uma cultura no verão seguinte se plante outra e no inverno também se faça a rotação de cultura o que que acontece hoje nós plantamos praticamente só soja no verão soja e soja hoje tem mais de 5 milhões de hectares com soja e no inverno não se coloca uma cultura de cobertura ou se coloca trigo ou não se coloca cobertura às vezes se deixa sem e isso vai provocando a compactação do solo e também se cultiva morro abaixo uma questão de maquinário se planta conforme é a melhor orientação para a máquina passar o que também claro que é para facilitar o trabalho mas pode prejudicar o solo então aqui para vocês entenderem um pouco melhor um solo não compactado e um solo compactado se o solo está compactado menos água infiltra no solo o que que acontece mais água vai embora junto com essa água vai solo e vai os nutrientes também então são perdas ambientais e perdas econômicas a compactação ela normalmente não é na superfície não é na camada superficial ela é um pouco abaixo da camada superficial então o volume de solo ocupado num solo compactado é muito menor do que num solo não compactado então aqui tem limitação de limitação de absorção de água e limitação de absorção de nutrientes o que que reflete isso? menor produtividade se nós o solo é o maior armazenador que nós temos de água quando a água da chuva cai cai aonde? no solo então nós temos e nós estamos trabalhando nisso é buscar maneiras de melhorar essa estrutura de solo e fazer com que a água fique mais retida no solo e vá sendo liberada gradativamente para as plantas aqui no estado nós temos apesar de considerar que a distribuição é relativamente uniforme ao longo das estações como eu mostrei ali no verão nós temos dividido por quatro no verão tem 25% de chuva em média tá? mas nos meses de verão tem mais demanda evaporativa o que que é isso? tem mais radiação solar tem mais temperaturas mais elevadas teoricamente nós deveríamos ter mais precipitação também para compensar isso então nós temos com muita frequência estiagens em janeiro então se nós conseguirmos fazer com que essa água que cai fique mais retida e seja disponibilizada de forma mais gradativa nós com certeza aumentaremos a produtividade no estado do Rio Grande do Sul aqui é só para mostrar o trabalho então onde é que está sendo feito o foco grande é em julho de castilhos aqui aqui tem 36 parcelas que a gente está analisando com diferentes tratamentos aqui são macro parcelas e aqui são duas mega parcelas aqui se vocês observarem tem terraços que é essa área que essa foto é dessa área aqui no dia de chuva então vocês observem que a água ela fica retida e ela vai sendo infiltrada de forma mais gradativa e o outro trabalho que nós temos em outra estação é vacaria aqui só para exemplificar os experimentos que nós temos aqui nas parcelas então tem tratamentos que nós fazemos o que não deve ser feito que é soja e trigo soja e trigo sempre tem o tratamento que é soja no verão e rotação no inverno então vamos tentar melhorar o solo no inverno e tentar deixar sempre soja no verão já que vai ser difícil o produtor alterar ou tirar a soja no verão é muito difícil então vamos tentar fazer um bom trabalho no inverno e o outro tratamento é fazendo a rotação de verão soja e milho no verão e também rotação no inverno além de outros tratamentos como a parte de irrigação e não irrigado e de mudar o solo a estrutura do solo com escarificação aqui também são fotos para vocês terem ideia dos trabalhos lá aqui em Júlio de Castilhos o trabalho que está sendo feito tem mais de 100 pesquisadores nesse trabalho aqui o trabalho então que está sendo feito análise se faz análise química química do solo a parte física do solo a parte microbiológica se faz todo o monitoramento das condições meteorológicas de compactação enfim tem um trabalho bastante intenso em todas as áreas aqui também fotos dos experimentos do levantamento então das análises de solo tem uma outra parte do projeto é com manejo de dejetos suínos esse trabalho também está dentro desse projeto mais água e ele é coordenado por um departamento da Universidade Federal de Santa Maria e junto com a FEVALI com pesquisadores da FEVALI nesse trabalho então nesse projeto também nós compramos são 20 estações iremos instalar 18 estações meteorológicas essa aqui foi instalada agora em final de maio e nós temos todos esses sensores então precipitação umidade do ar e do solo temperatura do ar e do solo pressão atmosférica duração e velocidade do vento esse aqui é o sensor de velocidade aqui de direção do vento radiação solar global e radiação fotossinteticamente ativa como nós somos voltados agropecuária nós compramos sensores mais específicos para a agricultura e também temos um sensor de molhamento folhar que eu acho que em rede não deve ter nenhuma nenhuma rede que eu tenha conhecimento que tem a questão do molhamento folhar que é extremamente importante para as doenças para detectar as doenças fúngicas aqui alguns trabalhos rapidamente colocando que já no segundo ano que nós fizemos o levantamento da umidade do solo o tratamento que nós consideramos o ideal foi diferente em questão da umidade do solo estatisticamente do outro tratamento então é um dado extremamente importante essa foto essa foto eu acho ela fantástica aquelas duas parcelas que eu mostrei para vocês uma com terraço e uma sem terraço elas são em declividade e na parte baixa tem uma parte que se coleta que tem uma saída da água e se faz essa leitura o que que sai de água aqui no caso numa bacia sem terraço aqui é no mesmo evento no mesmo dia e aqui uma bacia com terraço olhem a quantidade de água e a cor d'água então aqui o solo que está indo embora e aqui não então acho fantástica essa foto muito representativa aqui é só para mostrar para vocês como é que a gente faz transferência de tecnologia claro que além dos artigos publicados em periódicos científicos consideramos importante a divulgação por boletins acho que é extremamente importante acho ainda que a gente deveria fazer mais voltado para agricultor numa linguagem mais popular e mais aplicável então e também nós fazemos dias de campos aqui é em julho de castilhos workshop e através de palestras aqui é um dia de campo em julho de castilhos era um dia muito frio apesar de ser em dezembro foi dia 2 de dezembro tinha 500 pessoas e estava muito frio e chovendo então isso é para mostrar o trabalho desse projeto assim que está graças a Deus está sendo muito bem aceito na verdade o que eu tinha para colocar era isso continuamos aí na luta apesar da nossa extinção e obviamente eu como pesquisador e os colegas também a gente não não ficou feliz não está feliz com essa situação mas a gente está tentando batalhar igual correr atrás e porque o nosso trabalho continua a nossa pesquisa continua claro que nós vamos ter alguns percalços alguns problemas maiores até o Ivan no início citou no primeiro edital da FAPERGS que é a fundação que fomenta a pesquisa no estado nós não pudemos concorrer porque eles nos disseram que a secretaria não é uma instituição de pesquisa possivelmente a gente vai reverter isso a gente está correndo atrás para reverter isso estamos aguardando alguns novos posicionamentos enfim mas de fato ficou um pouco mais difícil mas estamos à disposição para qualquer questionamento Bernadette obrigado pela apresentação em função do adiantado da hora a gente não não vai ter tempo para perguntas nós temos aqui algumas perguntas eu do Marcos Mota e do Douglas então a gente pede desculpa mas de qualquer forma a gente sugere que fale com os panelistas depois do aqui do encerramento pode conversar com eles para o Douglas que ele fez uma pergunta mais específica sobre a situação das fundações eu tenho um jornal aqui uma edição do jornal já aqui de Porto Alegre que é uma edição somente sobre a questão da ameaça de extinção das fundações e aí eu peço que o Douglas depois pegue aqui comigo um dos exemplares do jornal já que é uma edição só sobre isso explicando toda a situação de todas as fundações não só da FEPAGRO da CENTEC e bom agradecer de novo as duas apresentações os dois apresentadores panelistas apresentadores que foi muito interessante e eu acho que eles deixam muito claro o que a gente está perdendo e eu acho que ficou muito claro nas falas nossas e até da fala do engenheiro do Osíris Silva antes nós estamos indo para trás enquanto que algumas nações estão tentando ir para frente algumas já estão na frente algumas estão atrás mas estão tentando ir para frente e a gente está indo para trás no sentido de fechar a instituição de pesquisa hoje em dia nesse momento histórico da tecnologia da globalização realmente não tem lógica não tem lógica nenhuma e a gente que estuda a questão do desenvolvimento econômico a partir de inovação e tecnologia não tem lógica nenhuma não tem justificativa a isso e é uma perda irreparável então de novo agradecemos eu acho que nós três porque eu também faço parte desse grupo de fundações ameaçadas algumas já praticamente extintas eu ainda tenho esperança que tenha algum retorno se volte atrás em algumas coisas ou num próximo governo e se dê conta disso a gente espera o apoio de todos e a consciência de que esse ponto e essa discussão é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico e social então eu agradeço de novo e a oportunidade do CENG da FNA da FNE a Federação Nacional dos Engenheiros os apoiadores também o CREA e todos os demais por essa oportunidade de falar e apresentar um pouco um pouco só toda essa essa riqueza de conhecimento e de tecnológica que foi apresentada aqui então obrigado e uma saudação a todos muito obrigado Ivan pela mediação dos trabalhos nossos panelistas Antoniaza Bernadette muito obrigado pelas participações nós faremos agora um intervalo para o almoço a nossa programação reinicia às 13h30 porém aqui no teatro nós vamos ter agora a gravação do programa Pampa Debates que será gravado aqui com os participantes apresentação é do Paulo Sérgio Pinto da Rede Pampa de Comunicação Obrigado 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 Obrigado